TG Câmara Campinas Boa noite, interrompemos a nossa programação para a transmissão do debate A Unicamp precisa falar sobre cotas, que tem a presidência da vereadora Mariana Conte. Olá, boa noite a todas e todos. É uma satisfação enorme receber vocês hoje aqui na Câmara Municipal de Campinas para esse debate tão importante, tão fundamental, que é a luta contra o racismo. E é importante a gente dizer que o racismo está presente na nossa sociedade, não apenas nas relações interpessoais, embora o racismo ainda seja muito presente, muito forte nas relações interpessoais, mas também existe o racismo, que é o racismo institucional, praticado, legitimado e que tem como principal agente o Estado. Então, a luta por cotas e a luta contra a perseguição que existe hoje na universidade, contra os estudantes negros que ousaram lutar por espaço dentro da universidade pública, ela é fundamental para combater esse racismo, que é o racismo institucional. Então, eu acho que é muito importante vocês estarem aqui. E, para a gente dar início à nossa atividade, eu queria convidar a Cristiane Anizete, que é advogada, que é nossa chefe de gabinete. E, até por uma questão de protagonismo, hoje a Cristiane vai me ajudar aqui na condução da atividade. Está certo? Vou passar a palavra para ela, então. Bom, boa noite a todos e todas. Também agradecer a presença e começar, então, essa atividade de suma importância. O calendário, esse debate, ele se insere no calendário de mobilizações para o CONSUL, que é a audiência do Conselho Universitário da Unicamp, que deve, no dia 30 de maio, discutir os relatórios das três audiências que foram realizadas no ano passado, com a temática das cotas, e discutir se nós implementaremos ou não, enfim, uma coisa que já é um imperativo constitucional, que a universidade deveria estar discutindo o como implementar, e não ser, vai implementar ou não, que são as cotas étnico-raciais no seu processo seletivo. Há um contexto específico que será apresentado aqui na mesa, pelos debatedores, e aí quero começar pelo convite. A professora Lucilene Reginaldo é professora da Unicamp, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. A Magali Mendes, representando o Movimento Negro da cidade de Campinas. O Guilherme Montenegro, estudante da Unicamp. E também o do KID, também estudante da Unicamp. Passo já, então, a palavra para a professora Lucilene. Ai, gente, a Mariana me lembrando aqui. Na verdade, vamos abrir a atividade com a apresentação. Ela é rapidinha. Ela vai ter por volta de quatro minutos. É um vídeo que ele traz uma cena documentária, por assim dizer, e que recrata bem o contexto que nós queremos discutir. Embora o período histórico seja bem distanciado, a cena em si remete exatamente a um contexto, a uma especificidade, a uma situação que está implícita no debate. A Unicamp precisa falar sobre cotas. É o debate de que precisamos falar sobre cotas, precisamos falar sobre racismo e precisamos discutir a historicidade de tanta desigualdade existente na nossa sociedade. e que precisamos falar sobre cotas. Madrugada de 13 de outubro de 1799. Nos arredores da capital do vice-reinado, uma expedição encomendada de capitães do mato capturam escravos em residências da área rural. Dentre as presas está Antônio, retirado de uma pequena chácara de propriedade de Joana Maria da Conceição. Ao presenciar o confisco de seu escravo, Joana reúne documentos, forma uma pequena comitiva e parte atrás dos capitães, mata adentro. Joana é uma mulher forte. Alforriada e agindo conforme o sistema, acumulou recursos para comprar escravos que a auxiliassem em sua pequena propriedade. Agora Joana fora roubada e, acreditando na justiça e na força coletiva, junta seus vizinhos para cobrar e enfrentar o mandante da expedição. O senhor é o responsável por essa injustiça. Esse escravo é meu. Eu tenho aqui os documentos. O senhor está me roubando. O senhor é um ladrão. Lugar de ladrão é na cadeia. Para, Luiz. Para. Vai embora daqui. Usem. Usem de violência. A minha violência está aqui, nesses documentos, nos papéis, nos meus direitos. Ele é um ladrão. Lugar de ladrão é na cadeia. A minha violência está nos meus direitos. Está aqui nos papéis, nos documentos. Branco ladrão! A lei vigente no Código Penal do Vice-Reinado condena qualquer tipo de comportamento que perturbe a paz social. Isto posto, e por tudo mais que no processo consta, julgo a ré, Joana Maria da Conceição, negra alforreada, culpada por perturbação da ordem em área residencial e opensas morais e raciais ao senhor Manuel Fernandes, branco, casado. Será recolhida à prisão ou poderá pagar fiança de 15 mil réis, se assim dispuser de tais recursos. Extraído do Arquivo Nacional 1799, Rio de Janeiro, Vice-Reinado, Caixa 490. Bom, voltando. Voltando. Passamos esse vídeo porque ele cresce bastante sobre os castigos, as punições, e em especial sobre a ideia que é construída historicamente sobre o lugar do povo preto e sobre as cenas de racismo institucional. Esse documentário, ele é de 13 de outubro de 1799, arredores da capital do Vice-Reinado. Aí vocês observaram, capitães do mato capturam escravos em residência da área rural. O Antônio, escravo capturado da propriedade de Joana Maria da Conceição, que é uma ex-escrava alforreada, que tentou provar com documentos que o escravo Antônio lhe pertence, ou lhe pertencia. Joana, mulher forte, que agindo conforme o sistema acumulou recursos para comprar escravos, que auxiliassem na sua pequena propriedade, agora foi roubada. E, acreditando na justiça e na coisa coletiva junto de seus vizinhos, foi cobrar e enfrentar o mandante da expedição. A minha violência está nos meus direitos, está nos meus papéis. Branco Lagrão. Foi essa a frase. Joana é condenada pela justiça por ter proferido injúrias e ter faltado com respeito ao senhor Emanuel. Homem, branco, casado. Essa descrição do senhor Emanuel consta nos autos, dessa forma, para diferenciá-lo, o seu local, o seu status social. Homem, branco e casado. Na condenação, tem a descrição também da Joana. Joana negra alforreada, acusada de ter perturbado a paz social e por ofensas morais e raciais contra o senhor Emanuel. Homem, branco, casado, possuidor de bens, com base e fundamento na lei do Código Penal do vice-reinado, com pena de prisão ou pagamento de fiança de 15 mil réis, se assim possuir, conforme a narrativa do vídeo. Então, abertura mais do que simbólica. E aí, para a gente começar nossas reflexões e o debate, passar a palavra para a professora Lucilene, agradecendo já, desde já, a sua presença. Boa noite a todos e todas. Eu quero começar agradecendo o convite, o convite que me foi feito pelo Núcleo de Consciência Negra, pelo DCE da Unicamp, assim como a vereadora Mariana Conte, pela disposição para o debate, para o debate em torno de um tema tão relevante para a sociedade brasileira em geral, mas para a sociedade campineira em particular. Bem, com o atraso de mais de uma década, o debate e a possibilidade de implantação de cotas raciais na Unicamp se faz presente. E diria mesmo, muito presente, em todos os fóruns de discussão e de decisão da universidade hoje. Eu gostaria, nessa ocasião, de tratar desse tema, não vou falar especificamente dos debates internos no interior da Unicamp, mas talvez falar sobre algumas coisas que eu considero, eu que fiz parte do GT, que elaborou a proposta como uma perspectiva mais larga, mais ampla da história, a fim de que vocês saibam um pouco parte dos princípios que estão informando aquela proposta. E, de qualquer forma, eu acho que essa reflexão histórica mais larga diante do tema, ela é muito importante, tanto para entender como para enfrentar as resistências que ainda estão presentes, tanto na universidade, mas também fora dela, quando a gente fala de cotas em geral e cotas raciais em específico. Bom, desde 2002, o ano que marcou o início do processo de implantação das cotas nas universidades brasileiras, o tema das ações afirmativas, especialmente aquelas voltadas para as populações negras, ganhou a cena política e intelectual de uma maneira que nunca antes havia sido posta. A gente não tem a menor dúvida disso. Nesse cenário, ou seja, nesse cenário que começa a estabelecer, então, a partir de 2002, as cotas sociais, ou seja, aquelas voltadas para as pessoas das camadas mais pobres, foram alvo de resistência. E eu creio que o mesmo se pode dizer em relação à reserva de vagas para indígenas. mas eu não tenho muita dúvida de que o centro principal da polêmica foi e, de certa forma, tem sido as cotas raciais voltadas para negros. Eu acho que o esforço é tentar entender um pouco as razões para tanta resistência, para tanto receio, para tanto senão quando se fala em cotas raciais. De certa forma, acho que a primeira grande questão que eu coloco é que o tema das cotas, e, sobretudo, das cotas para negros, ela coloca em xeque um dos mais poderosos mitos da nossa história nacional. Por isso que talvez ela seja tão incômoda para ser discutida. Ou seja, reconhecer a legitimidade de cotas para negros é colocar por terra o mito da democracia racial, o valor da mestiçagem e, por conseguinte, da nossa escravidão brando, diferenciada em relação às outras Américas ou os Estados Unidos como grande referente comparativo. De outra parte, o questionamento desses grandes supostos da nacionalidade, ele é extremamente incômodo para o status quo no Brasil. Pois ele coloca em xeque, ou melhor, ele problematiza as desigualdades raciais como fatos que não são naturais, ou seja, que não estão naturalmente postos. Essa digressão inicial, eu vou usar ela como fio condutor para a minha reflexão a partir de agora. E aí, então, vou começar falando justamente desse lugar incômodo que é o questionamento do mito da mestiçagem brasileira. Bom, como a maioria de vocês já deve saber, ou seja, desde o final do século XIX, a mestiçagem é um dos temas centrais nos meios intelectuais brasileiros. Primeiro, lá pelo menos desde os anos 70 do século XIX, ela pautava suas análises, as análises das teorias raciais, pautavam justamente a questão como um problema, o que era o problema da degeneração dos mestiços, o problema das raças inferiores que formavam a nação brasileira. E, a partir dos anos 30, especialmente com os trabalhos de Gilberto Freire, mas também para além dele, o tema da mestiçagem ganha um outro patamar, inclusive um patamar de positividade como constituinte importante da cultura brasileira, da nacionalidade brasileira, e ela acaba dando uma conformação diferente ao mito das três raças fundadoras, que já é mais antigo do que isso, que já reconhecia contribuições específicas e desiguais dos três grupos que formavam a nação brasileira, das três raças. entre outros enfoques, a mestiçagem, por exemplo, na obra do Gilberto Freire, seria uma prova maior de que a escravidão no Brasil foi mais branca. Bom, em debates mais recentes, e, sobretudo, tem uma grande ênfase, que é uma das grandes críticas que se faz a esse autor, de que essa mestiçagem teria, por princípio, justamente, a violência de homens brancos sobre mulheres negras. Eu diria que, em debates mais recentes, esse esquema freiriano do senhor que violenta a escrava foi sofisticado. Então, por exemplo, o reconhecimento de um alto índice de alforrias, especialmente entre mulheres, também passa a sugerir que você tem novos padrões de mestiçagem no Brasil no período escravista, e esses novos padrões de mestiçagem seriam mais simétricos, não tão assimétricos quanto esse que está lá no esquema da Casa Grande Senzal. Inclusive, eles apontam para essa união das mulheres forras com homens livres e pobres, ou seja, então, daria um caráter mais popular, digamos, à mestiçagem brasileira. Eu poderia discutir aqui uma série de questões em relação a essa escravidão branda e aos índices de alforria e dizer, por exemplo, que tem algumas verdades nessa história quanto ao alto índice de alforrias, especialmente de mulheres no Brasil. Não vou entrar nos números aqui. De fato, o Brasil tem uma taxa maior de alforria se comparado a outras zonas escravistas, por exemplo, os Estados Unidos. Mas disso, ou seja, você não pode concluir, como fica muitas vezes subentendido no debate político, que esse número maior de alforrias significaria que era fácil sair da escravidão no Brasil. Por exemplo, muitos estudos, acho que a maioria dos estudos tem mostrado, junto com a prevalência das mulheres, que a maioria dessas alforrias eram alforrias onerosas, quer dizer, as pessoas pagavam pela sua alforria. E, em termos de comparação com os Estados Unidos, para a gente ter uma ideia de que é maior, mas não era alguma coisa, mas também não era fácil sair da escravidão, o professor Robert Laines, num estudo desde os anos 70, que ele vem fazendo sobre demografia da população escrava no sudeste brasileiro, ele faz uma comparação entre regiões urbanas e regiões de plantation. No Brasil, plantation, vamos pensar aqui, Campinas, no século XIX, uma grande região escravista. Então, ele compara uma grande região escravista como Campinas com uma região urbana do sudeste brasileiro e, ao mesmo tempo, compara com dados do sul dos Estados Unidos, mesma região de plantation aqui. Então, o Slenes conclui, por exemplo, que, nas regiões de plantation, as alforrias significavam, no século XIX, alguma coisa em torno de, desculpa, de não plantation, de urbanas, de 5,4 alforrias por mil anual. Então, de cada mil escravos, 5,4 conseguiam a sua alforria no século XIX nas regiões urbanas. Nas regiões de grande plantação, como é o caso do Oeste Paulista, isso baixava para 2,5 anual por mil. 2,5 por mil anual. Quer dizer, 2,5 escravos por mil no ano conseguiam alcançar alforria, quase metade. Comparando com dados do sul dos Estados Unidos, 0,45 por mil anual. Ou seja, então, de fato, no Brasil é maior. Mas não quer dizer que no Brasil as coisas eram fáceis e que esses índices de alforria eram representativos, então, de uma escravidão mais branca. Bem, enfim, o debate, aí acho que é outra questão que aparece, o debate em torno da mestiçagem, que é, além de todo o lugar que ela ocupa, na historiografia, nessas, desde 2006, pelo menos, você tem um debate grande, inclusive dos historiadores anticotas, procotas, que acabou acessando a história muitas vezes para poder justificar seus argumentos, eu diria que, para além disso, o mito da mestiçagem continua firme e forte no senso comum brasileiro. É comum ouvir, já ouvi em vários debates sobre cotas, que não dá para fazer cotas porque ninguém sabe quem é negro no Brasil, ou de que todo mundo tem um antepassado negro, ou que até o presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que ele também tem o pé na cozinha, lá na década de 90. Inclusive, em uma entrevista recente, eu fui questionada, uma pergunta que era um pouco em torno de que haveria no Brasil uma maior presença de mestiços em comparação com os Estados Unidos. Então, isso quer dizer que as coisas aqui talvez sejam diferentes. Então, depois dessa pergunta, eu comecei a pensar em várias coisas. Primeiro, é que eu, a olho nu, pelo menos, nunca olhei dados demográficos, eu não sou capaz de dizer se de fato há uma diferença muito grande em termos demográficos dos mestiços no Brasil e nos Estados Unidos. Pelo pouco que eu conheço, me parece que o padrão é muito semelhante. O que realmente me parece diferente, e o que é, de fato, diferente, é o lugar que a mestiçagem ocupa no discurso da nacionalidade nesses dois países. Ou seja, no Brasil, ela ocupa um lugar e que ela não ocupa evidentemente nos Estados Unidos. Então, ou seja, o problema não é o peso dos mestiços na demografia, mas o problema é que o discurso instaura a premissa de que o fenômeno apaga as desigualdades raciais. E não é isso que tem mostrado os números, vamos pensar os dados mais recentes socioeconômicos no caso brasileiro. Vejamos os dados do IBGE de 2015, da síntese dos indicadores sociais. Então, esse estudo é muito interessante, porque ele constata, primeiro, uma coisa importante, que é que, entre 2004 e 2014, as desigualdades raciais e de gênero diminuíram no Brasil, resultado de políticas sociais que investiram duramente nesse campo. Apesar disso, as desigualdades raciais continuavam evidenciadas. É isso que esse estudo de 2015 conclui. Por exemplo, negros, pretos e pardos, em 2015, constituíam 54% da população brasileira. Desculpa, são 54% da população brasileira. e eles representam, na verdade, a maioria, ou seja, mais de 50%, nos 10% mais pobres do Brasil. Ou seja, eles são 50% da população brasileira e compõem mais de 50% entre os mais pobres da população brasileira. se você for para o outro extremo, ou seja, esses pretos e pardos, eles constituem, no grupo, o outro extremo quer dizer, 1% mais rico da população brasileira. Os pretos e pardos constituem 17,8% entre esses 1% mais ricos. Então, ou seja, a ideia que acho que está posta é isso, ou seja, o padrão de mestiçagem não significa igualdade socioeconômicas no Brasil. Estima-se hoje uma coisa em torno de 4,4 milhões o número de africanos que foram desembarcados no Brasil entre o século XVI e o século XIX. De um total de cerca de 11 milhões para toda a América, o Brasil recebeu cerca de 4 milhões. Se a gente quiser fazer uma comparação... Bom, isso sem contar os números que a gente não tem muita certeza, que é o período do tráfico ilegal, que é de 1831 a 1850, que é uma coisa que parece ter sido em torno de 700 mil. Então, ou seja, mais de 5 milhões de africanos. Se a gente quiser fazer uma comparação em termos de imigrações, entre 1500 e 1901, a imigração portuguesa chegou ao número de mais ou menos 750 mil. Esse contingente populacional, ou seja, mais de 5 milhões de africanos embarcados no Brasil, para alguns autores há muito tempo vêm falando que constitui o maior fenômeno migratório da história, em termos numéricos. Bom, o peso demográfico dessa população de origem africana no Brasil tem sido um problema desde o século 19, aliás, não, tem sido um problema, na verdade, político no Brasil desde o século 18. Mas, sobretudo, no século 19, ela se torna um problema muito mais complicado, vamos dizer assim, porque nesse período, sobretudo, quando vai depois da década de 30, você tem uma população de livres e libertos negros que ultrapassava a população de escravizados negros. Então, ou seja, era um problema muito sério. Eu, só um exemplo rapidamente, para ter uma ideia de como isso era problemático, nos debates da Constituição de 1823, o artigo 5, que é o artigo que definia quem eram os brasileiros, provocou enormes discussões. Por exemplo, precisou de oito sessões para conseguirem para os legisladores chegarem à conclusão de quem é que poderia ser considerado brasileiro ou não. Muitos debates, não vou entrar aqui, mas no final, só para a gente ter uma ideia de como é que as coisas ficaram, na Constituição de 1823, os libertos, ou seja, os descendentes de escravos livres, foram reconhecidos aos libertos direitos civis, mas não direitos políticos. Ou seja, eles tinham direitos civis, de propriedade, etc., mas, por exemplo, não podiam votar. nesse cenário do século XIX, uma série de argumentos justificam a exclusão dessas pessoas no âmbito político. E esses argumentos é uma suposta inferioridade dos povos não europeus, que é o racismo. Na verdade, a gente sabe, tem uma história do racismo e é interessante, porque, fundamentalmente, a gente fala de uma história do racismo, ou pelo menos a ênfase maior na história do racismo, é a história do racismo no âmbito das teorias raciais. Agora, o que essas questões aqui estão mostrando, e que muita gente já vem discutindo, no Brasil e fora do Brasil, é de que a história do racismo tem uma vertente política, que é importante a gente entender. E a vertente política é justamente a negação dos direitos de cidadania aos povos de cor, nas Américas, na Europa e na África. Eu poderia falar um pouco muito mais sobre esse cenário, mas eu já vou me adiantando, um pouco só para dizer que se fala muito dessa diferença, semelhança e diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos, quando se diz respeito à segregação racial, ao racismo, e uma das coisas que as pessoas costumam apontar é que os Estados Unidos talvez não fossem um bom modelo, porque lá a segregação sim era legal, era institucional, precisou de um movimento dos direitos civis para que as pessoas alcançassem a cidadania, etc. No caso brasileiro, o caso brasileiro é bastante interessante, e acho que ele merece, inclusive, falar um pouco sobre ele, que é reconhecer que no Brasil, de fato, a segregação não está na letra da lei. Ou seja, no Brasil republicano, a segregação ela sai da letra da lei. Então, você tem todo um debate de limitação de direitos, mas, por exemplo, na Constituição de 1923, nunca ninguém disse que aquelas pessoas estavam sendo excluídas de direitos porque elas eram negras. Isso não aparece na Constituição de 1923, de fato, não, mas elas estavam sendo excluídas de direitos políticos, sim. Então, tem uma série de estudos que vem mostrando que os mecanismos de exclusão são muito sofisticados, ou seja, eles existem, ainda que eles não estejam na letra da lei. Eu só vou mencionar aqui um estudo bem rápido, que é a pesquisa de um professor americano chamado Jerry Davila, que é sobre o Rio de Janeiro. Ele pesquisou uma escola normal do Rio de Janeiro e ele começa... Tem um capítulo muito sugestivo no livro dele que se chama Onde Foram Parar os Professores Negros? Onde Foram Parar os Professores Negros? E ele começa justamente porque ele estuda nessa escola normal, que é o Instituto Nacional de Educação, um conjunto de fotografias de 1932 e um conjunto de fotografias de 1946. E ele começou a observar nesse conjunto de fotografias um gradual branqueamento do quadro de professores e de alunos. E aí ele começa a se perguntar o que foi que aconteceu, então? Ou seja, por que no final do século XIX e no início do século XX você consegue encontrar mais negros professores e alunos no Instituto Nacional de Educação? do que você encontra a partir dos anos 40. E aí ele começa a destrinchar esse sofisticado mecanismo de exclusão que é informado pelo eugenismo, pela escola nova, que acaba produzindo um quadro imaginado de professores que era branco e de classe média. Então, acho que esse é um dos exemplos interessantes para a gente perceber que no caso brasileiro, de fato, os mecanismos de exclusão às vezes precisam ser destrinchados de uma maneira muito mais sofisticada justamente porque eles não estão na letra da lei. Por isso que brigar contra o racismo institucional no Brasil é uma coisa mais complicada. Bom, enfim, eu acho que tem vários efeitos importantes no racismo instaurado no século XIX e talvez eu acho que um dos efeitos mais medonhos, mas também mais eficientes do racismo é você estabelecer a ideia de que existem lugares estabelecidos para os negros e lugares onde eles não podem estar. E é incrível, ou seja, então, quando a gente olha para a Universidade Brasileira, para a Unicamp, ou seja, a natural brancura das academias brasileiras parece que não é um problema, parece que ela é uma coisa que está naturalmente posta, ou seja, então, estou lembrando daquelas pichações do Ifiche, foi em 2015, não é? Foi em 2015 que era os pretos voltem para a senzala, é evidente, porque, ou seja, por que eles têm que voltar para a senzala? Porque ali não é lugar deles, ou seja, o lugar deles não é na academia, não é na universidade, e isso é uma poderosa invenção do racismo, não é? E isso é o contrário, por exemplo, de uma série de trabalhos que eu e outras pessoas vêm fazendo sobre uma geração do qual fez parte o conselheiro Rebouças, que estava na Constituição de 1923, o seu filho André Rebouças, abolicionista, ou figuras como o Patrocínio, não é? Ou figuras como José Ferreira de Menezes, estudante da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, não é? Ou o mais conhecido, Machado de Assis e toda a rede que estava em torno dele, não é? No século XIX, não é? Então, ou seja, existe uma invenção de que esse não é um lugar que ao mesmo tempo produz uma espécie de apagamento da presença dessas pessoas na universidade. Então, eu gostaria de dizer que ao mesmo tempo que você naturaliza a ausência das pessoas, ou seja, elas nunca estiveram aqui, mas de fato estiveram, e isso, no final das contas, não entra em choque absoluto com os números que a gente pode acessar hoje, por exemplo, com relação... Hoje não, estou pegando, inclusive, os mesmos dados de 2014, da avaliação do censo, que é o lugar que é a exclusão da população negra ainda hoje, dos espaços da educação. Por exemplo, a população preta ou parda, desde 2008, ela ultrapassa mais de 50% dos residentes brasileiros, já falei isso, quase 54% em 2014. No que tange a educação, no entanto, a proporção de estudantes de 18 a 24 anos, pretos ou pardos, que cursavam o ensino superior no Brasil em 2014, era de 45,5%, ou seja, em 2014, contra 16,7% em 2004. Então, só para mostrar os dados que eu falei para vocês que melhorou muito, ou seja, entre 2004 e 2014, os pretos e pardos nas universidades no Brasil passou de 16,7% para 45,5%. Entre os brancos, essa relação passou, em 2004, jovens brancos, 47,2% estava na universidade e, em 2014, 71,4%. Ou seja, o percentual de pretos e pardos no ensino superior em 2014 ainda era menor do que o de brancos no ensino superior 10 anos antes. Já entre os... Agora, pegando, então, o outro extremo da pirâmide, então, os jovens que estão na universidade. Então, vamos pensar aqui nos jovens entre 15 e 29 anos que não trabalham e nem estudam no Brasil, isso em 2014. 62% deles eram pretos e pardos. Ou seja, os negros continuam a reprodução dos mesmos dados socioeconômicos. Enfim, o que eu queria um pouco refletir, já indo para o final da minha fala, que eu já passei cinco minutos do planejado, é que esses números, eles são muito expressivos e a gente pode olhar com muita calma ao longo das décadas, é uma desigualdade que se reproduz na Unicamp. É uma desigualdade que se reproduz com muita clareza na universidade brasileira em geral e na Unicamp em particular da qual a gente está falando. Entre as várias coisas que esse estudo está mostrando e que eu queria ressaltar aqui, é que de fato o que é que se conclui dessas políticas digamos que universalistas entre 2004 e 2014, que elas atingem a população negra, mas essa população se beneficia com muito mais dificuldade e muito mais tardiamente dessas políticas universalistas. Nesse caso específico da expansão da escolaridade. Uma autora chamada Márcia Lima, professora do Departamento de Sociologia da USP, ela explica que esse fenômeno ela se chama de fenômeno de saturação, que é um fenômeno que se verifica o seguinte, que o acesso da população negra à educação ela se manifesta, ou seja, ela só ocorre no momento em que esse acesso praticamente foi universalizado entre os brancos. ou seja, ela acende depois, por último, e sempre em uma proporção menor. Esses números, no final das contas, acabam nos dizendo que tem alguma coisa que a gente não consegue medir, ou que pelo menos não aparece mensurável nesses estudos que mostram que o acesso não é um acesso que não se beneficia, ou seja, um acesso que não é possível plenamente só com políticas universalistas, porque talvez isso que a gente não consiga mensurar e não consiga medir seja justamente o racismo, ou seja, justamente esses mecanismos sofisticados de exclusão que acabam produzindo esse acesso desigual. Então, para terminar, eu gostaria de dizer que eu fui fazendo umas reflexões históricas, mas ao mesmo tempo ligando isso com questões muito presentes, e isso é um pouco para dizer uma coisa que é fundamental para mim. Eu acho que a história é importante, os argumentos da história ou dos historiadores na justificativa de políticas de ação afirmativa são relevantes, ainda que eles possam ser utilizados para dizer que é contra ou para dizer que é a favor. Mas quando eu fiquei tentando fazer esse jogo entre o passado e o presente, o que eu gostaria realmente de dizer é que o fundamental agora, e acho que o fundamental quando a gente está falando de cotas na Unicamp ou o fortalecimento de políticas de cotas em outras universidades brasileiras que já possuem, é o futuro. Ou seja, a gente está falando de desigualdades sociais, a gente está falando de desigualdade socioeconômica, a gente está falando de limitações à cidadania impostas desde há muito a essas populações. Então, as cotas, elas apontam ou elas para uma, para um aperfeiçoamento, se é que nesse momento a gente pode dizer, da democracia brasileira, para o combate à desigualdade sociais e raciais, para a luta pela cidadania no Brasil. então, eu acho que para que a Unicamp seja para a população de Campinas mais do que o hospital, porque basicamente é isso que ela tem sido, eu acho que tem que ser cota já. Obrigada. Obrigada, professora. Anunciar e agradecer também a presença do Diretório Central dos Estudantes da Unicamp, do Núcleo de Consciência Negra da Unicamp e da Frente ProCotas Unicamp. E aí agora passar a palavra para Magali Mendes para continuar aqui o debate com a gente. Boa noite, gente. Quando eu queria agradecer o convite, acho que é muito importante o papel que a Mariana Conte desempenha hoje aqui em Campinas e em particular nessa Câmara, que é uma Câmara de homens brancos com mais de 50 anos, não diferente daqueles que nós vimos ali no vídeo, daqueles que a professora está falando, porque subjetivamente é quem manda no país, quem sempre mandou e que continua mandando e, portanto, é quem cerceia as nossas idas e vindas. Então, a importância da gente ter hoje uma mulher jovem nos representando e pegando para si as questões que são latentes na cidade de Campinas, que é a questão da juventude e a questão da violência contra a mulher. Então, acho isso muito importante. E, para complementar isso, a gente vê que isso não é só falácia, que, no próprio gabinete dela, a chefe de gabinete é uma mulher jovem e negra. Então, isso é muito representativo para a gente e, independente daquilo que a gente acredita ou do partido que a gente é filiado ou não, no meu caso, eu não sou filiada, mas isso é muito representativo para a gente e nos dá força para dizer que, se um conjunto de gente que acreditava na mesma coisa conseguiu isso, juntos, a gente vai conseguir muito mais. Então, acho que é essa a importância que vocês, que são da academia, falam, a questão simbólica. E a gente vive muito aqui, no Brasil, em particular, em Campinas, com essa questão simbólica. E, pensando um pouco nisso, é a gente pensar também a importância da juventude, nessa luta da Cotas não é uma luta de hoje, mas a importância dessa luta ser protagonizada pela juventude, pela juventude negra que estuda na Unicamp. Então, isso é muito legal porque isso, aos nossos olhos, tem um significado. E aí, eu quero voltar um pouco e pensar, assim, particularmente, como eu me dei conta, como eu pensei ou entendi ou visualizei pela primeira vez a questão das cotas. Eu sou uma técnica em agropecuária, formada na década de 70, com um pai operário, operário, e, ao sair do curso, pensei em prestar um vestibular para a agronomia na Federal do Rio e nós descobrimos, nós já sabíamos dentro da escola, que era uma escola técnica, de maioria branca e masculina. Mas nós descobrimos ali que existia uma lei que é uma lei de cotas que quem fosse técnico em agropecuária nas escolas de veterinária e de agronomia já tinham ali já tinham ali suas vagas, já tinham uma possibilidade maior de entrar porque já tinham vagas reservadas. Isso é cotas. Isso é cotas. De uma lei chamada Lei do Boi, que foi criada em 1963. Isso é cotas. Agora, até para a gente fazer usufruir dessa cota, nós tivemos problemas. Aí, meu pai, um operário, me chama e fala assim, filha, não vai fazer esse vestibular, não, porque, se você passar, vai ficar frustrado. você que não vai poder fazer e eu que não vou poder te ajudar. Porque estudar no Rio de Janeiro, eu não tenho condições como operário de te manter lá. E aí, eu olhei e falei, tá bom, pai. Diferente do que muita gente fala, preto tem família, preto ama, tem um discurso aí que nós temos família, nós conversamos, e o que não é isso, é exceção, não é regra. E aí, a gente precisa mudar um pouco esse discurso para as pessoas não desumanizarem a gente. Eu, com a filha, obediente, falei, tá bom, pai. E entendi que dali para frente era comigo. se eu fosse fazer universidade, faculdade, meu pai podia me dar até ali, como deu a todos os meus irmãos. Todos nós tínhamos o segundo grau, eu sou a mais nova, enfim. E aí, foi assim que eu me deparei com a cota, com a questão das cotas, sabendo que existia cota, mas que eu, uma jovem, adolescente, pobre, não poderia utilizar dela. Né? E, como a maioria das pessoas que saem, né, do vestido, do colegial, na minha época, sai, eu tinha chance de passar. Mas, se eu passasse, eu não ia poder usufruir. Como, os jovens brancos, né, que estudavam na mesma escola que eu, e que tinham um histórico de família diferente que o meu, poderiam, porque seus pais poderiam sustentá-los. Então, assim, é só para dizer que a cota não é uma coisa nova, né, e que a diferença hoje é o protagonismo dos jovens negros, e que é fruto, e a partir daí eu entendi, então, que existia pobres e ricos no mundo, pretos e brancos no mundo, e que o mundo não se resumia à quebrada que eu morava. então, decidi militar, decidi lutar para que outras jovens não passassem pelo que eu passei, porque pior do que eu passei foi ver meu pai quase chorando, me pedindo para não ir fazer aquele vestibular. então, isso são coisas que a gente traz na nossa história e que, num momento como esse, discutir cotas na Unicamp, a gente percebe que, como diz o eu vou pular o buraco muito mais embaixo. E aí, eu penso que, e quero parabenizar os jovens da Unicamp, os jovens negros da Unicamp, que valentemente puxaram essa luta, e quero parabenizar os jovens que são vítimas dessa luta, porque quando a Unicamp quer punir dentro de uma greve os jovens negros, é porque ela sabe exatamente o papel dela como reprodutora do racismo que existe no nosso país. E aí, assim, trazer essa luta para cá, trazer esse debate para fora da Unicamp, significa que, a partir de agora, vocês também compreenderam que a luta não é só de vocês, a luta é nossa. E, como a professora bem disse, a Unicamp precisa parar de ser, para nós, aqui fora, Hospital das Clínicas. Tem que ser também Hospital das Clínicas, porque o Hospital das Clínicas é importante, eu vou tirar o valor dele, mas não é só Hospital das Clínicas. e, para nós, aqui fora, infelizmente, gente, no Brasil inteiro, é só Hospital das Clínicas. Nós não temos noção do que acontece dentro da Unicamp e, muito mais do que isso, nós não temos noção do nosso direito de estar dentro da Unicamp. E, para nós, aqui fora, o perfil do aluno da Unicamp é o aluno branco, de classe média, saradinho, e que, de noite, como o povo lá de Barão Geraldo reclama, da República de Barão Geraldo reclama, faz festinha que atrapalha a nossa noite. a nossa noite. É isso que a gente pensa. E eu estou sendo muito simples para dizer isso para vocês entenderem que é necessário quebrar isso. Por quê? Porque, quando, na luta que acontece lá dentro dos estudantes, nós que ouvimos rádio, e a Rádio Band, ela é ótima para isso, ela fica o tempo inteiro falando mal de vocês. Como falava, eu fui funcionária da Unicamp, como falava, mal da gente também quando a gente fazia greve. Mas uma coisa é uma greve de um trabalhador. Outra coisa é a gente entender que um lugar que a gente muito mal utiliza o hospital, os alunos estão fazendo greve e a pauta maior dessa greve é cotas. quando vocês saem de lá para discutir a questão das cotas aqui, nessa Câmara, e quero repetir, de homens brancos com mais de 50 anos, que é quem manda no Brasil e no mundo hoje, é um pouco vocês saírem daquele casulo que colocaram vocês. Eu fui funcionária da Unicamp, estou aposentada há um ano, e eu sou de uma época onde os alunos moravam nos bairros, nas casas da gente, muitos deles, e tomavam o ônibus fretado com a gente. Então, a nossa relação com os alunos e, em um momento de ditadura, de pós-ditadura, bem próximo, era um momento onde os interesses de estar junto eram muito grandes. hoje, em uma universidade quase que privatizada, o interesse de estarmos longe é um interesse que, muitas vezes, nem nós temos noção da importância para eles. E aí, a gente não consegue discutir, por exemplo, entender o que significa a Universidade Estadual de Campinas, que foi fundada pela ditadura militar. eu queria que algum de vocês, quando virarem pesquisador, ou alguns que já são, se trouxessem esse resultado para a gente, o que significa? Porque a Universidade Estadual de Campinas, ela foi fundada pela ditadura, ela reproduz aquilo que os militares pensavam naquele momento. e não é à toa que ela é criada lá em Barão Geraldo, para que a gente não pudesse se comunicar, para que a gente não pudesse entender quem é que está lá dentro e o que se está fazendo lá dentro. E aí, quando os estudantes negros trazem para cá esse debate, quando a Mariana, através da sua assessoria, traz para cá esse debate, e está aí a importância e o momento de a gente dizer para a cidade quem são esses estudantes negros. Que esse perfil errado que fizeram e que a Band faz o tempo inteiro dos estudantes da Unicamp não corresponde ao perfil dos estudantes negros. Os estudantes negros são estudantes pobres. Não são estudantes que, por si só, já vêm de uma classe social onde é possível se manter dentro da Unicamp. São estudantes que precisam de moradia. São estudantes que precisam de bolsa. E aí, a gente precisa pensar nisso e trazer esse debate aqui para fora para a gente entender que nós estamos falando de pessoas iguais a nós. E que, por isso, por toda essa luta que a gente teve enquanto famílias negras e enquanto movimento, a gente tem por obrigação potencializar essa luta. Mas a gente precisa entender. Acho que as mulheres negras, por exemplo, em Campinas, conseguirem, em algum momento, pensar e estar juntas. e, a partir daí, fundamos a Frente de Mulheres Negras, que tem desde mulheres negras analfabetas até mulheres doutoras. E a gente consegue dialogar dentro das nossas diferenças, inclusive culturais. A gente consegue dialogar. A gente, em alguns momentos, se tensiona, mas a gente está junto entendendo quem que é aquela estudante negra e quem que é aquela trabalhadora negra. Então, eu penso que trazer esse debate para cá, e acredito que ele deva se ampliar mais ainda, ele não deva se estacionar na Câmara, mas que ele deva ir para as quebradas, para a gente poder criar aliança entre nós. Para que esse jogo sujo do racismo de dizer não, mas ele é estudante da Unicamp, ele está com a vida resolvida, que a gente não caia nesse jogo, que a gente entenda, que a gente entenda e que a gente lute junto, por exemplo, com a questão que aconteceu com o Teófilo, um quase doutor negro que, cruelmente, foi tirado do seu curso, porque não tinha direito de mudar, de mudar o seu objeto de estudo. Isso, quem está perto, quem está lá dentro, sabe que, de várias formas, isso é possível. Mas por que para o Teófilo não foi? Porque, na hora de punir, só punem os alunos negros se todos os alunos estavam em greve, ou uma boa parte. Então, essas coisas a gente precisa pensar, mas a gente precisa também trazer para buscar apoio, fazer as pessoas entenderem. A gente olhar para o Teófilo, eu, por exemplo, como mãe, e ter um olhar para ele como mãe, falar, pô, ele conseguiu, eu quero que esse menino continue, eu quero que ele seja um doutor naquilo que ele quer ser, não vai ser naquilo que eu acho que ele deve ser, mas a gente dá apoio e força. Por quê? Porque lá dentro vocês também estão isolados, sem família, sem ninguém, e até os estudantes negros acham que até as festinhas, em algumas festinhas, não são convidados. Então, é a gente pensar como é que a gente pode fazer junto, como é que a gente pode fortalecer, e como é que a gente pode entender e fazer as pessoas entenderem que estar na universidade e a universidade é direito. Então, tem que se ampliar esse direito. Nos últimos 15 anos, foi ampliado, mas ainda não é nem 1% daquilo que a gente precisa. Se todos os jovens negros amanhã fizessem vestibular, não tinha vaga para todo mundo, porque a universidade é para um X de pessoas, não é para todo mundo. E a gente não pode perder isso de vista. A gente tem que lutar para ampliar a universidade também. A gente tem que continuar lutando para o fim do vestibular. Porque esse é um mecanismo racista também. E, junto com a ampliação dos estudantes negros, tem que estar inserido. E acho que, mais do que tudo, a gente precisa lutar, discutir e disputar a universidade que a gente quer. Porque esse modelo de universidade, para nós, os negros, não servem. Então, a gente precisa discutir que modelo de universidade a gente quer. E a gente disputar esse modelo de universidade. Porque, para a gente estar dentro de uma universidade que está servindo às empresas, me parece que não vai dar resultado para a maioria da população. E a gente precisa saber disso. A gente precisa lutar contra isso. eu tive uma oportunidade há uns anos atrás, fui funcionária da Unicamp, e um grupo de pesquisa da Unicamp me indicou para ir para um curso, para uma formação, na verdade, que eram acadêmicos, trabalhadores, técnicos, enfim. e o nome do negócio é Mizeal, medidas de implantação de igualdade na América Latina, alguma coisa assim. Aí, por esse grupo de pesquisa, eles me mandaram para o México, me perguntaram se eu queria ir, falei que tinha interesse, e aí passei uma semana lá na Universidade do México, e a discussão eram os mecanismos de exclusão para as mulheres, para os negros, para os indígenas, o que a gente poderia fazer e como é que a gente podia se articular. e esse Mizeal é algo que é bancado pela Alemanha, mas que se dá dentro da América Latina, e o escritório deles na América Latina é na Unicamp. E na Unicamp, me parece que até fundaram um doutorado em gênero. E aí, ao discutir, e foi um negócio muito bacana, para a gente, que aqui no Brasil só pensa em racismo porque nós, negros, somos os mais discriminados, conhecer indígenas, para mim, foi muito importante, me quebrou bastante para entender que não sou só eu e que a gente precisa abraçar a ideia de que somos latino-americanos e se fortalecer nessa ideia. Mas, enfim, nessa formação, a gente discutiu muito, e era um problema que eu levava, a permanência na universidade. Porque, supondo que amanhã seja aprovada cotas na universidade, como é que o jovem pobre permanece na universidade? Como é? porque está na universidade, mas continua sendo pobre. Aquele dinheiro da bolsa é o dinheiro que se come o mês inteiro. A bolsa é vergonha. Porque, se você está em um centro de excelência, você precisa, pelo menos, ter um dinheiro que você coma para pensar, que você durma para pensar, que você esteja à disposição de aprender a pensar tecnicamente. Então, essas coisas são importantes. Agora, se a gente pensa num movimento que nos coloque dentro, a gente tem que pensar num movimento que nos mantenha. Porque, se a gente não se mantiver, o que adianta é entrar. eu, como mãe, vou ficar muito orgulhosa se meu filho entrar na Unicamp. Mas, se ele não conseguir ficar, ele não vai se formar. Se ele não vai se formar, ele vai ser aquilo que o sistema projetou que ele seja. Ele e outros jovens negros. Então, essas coisas precisam ser pensadas. E, essas coisas, eu tenho convicção que o poder público municipal pode ajudar. E aí, a gente não pode dirimir todos os espaços públicos da cidade. Pode ajudar, sim. E aí, a gente precisa de pautar essas coisas, porque, talvez, quem reivindique sejamos nós. Por exemplo, uma coisa muito simples que é o passe. O estudante universitário, hoje, não tem direito a passe. E a forma do direito ao passe é uma forma muito maluca. vamos combinar. Então, essa reivindicação já tem que estar com a gente aqui fora. Não. Todo jovem que estuda na cidade de Campinas tem que ter direito a andar de ônibus, porque aí você não precisa estar lá, você pode estar aqui junto com os seus iguais, se você quiser, porque também você está na universidade e perder todos os seus direitos, inclusive, de convivência, pode não ser aquilo que te faça o melhor profissional. Então, essas coisas, quando vocês saem para cá para discutir cota, quando vocês saem do muro da universidade para discutir cota, eu acho que é essa a possibilidade de a gente entender quem são os estudantes negros e os estudantes negros entenderem que eles não deixaram de ser negros porque estão na universidade e que eles têm aqui fora um ponto de apoio. Nós, funcionários, pelo menos os da minha época, a gente tinha muito isso, de entender qual era o nosso papel e de ter uma rede de apoio para os estudantes, porque não é fácil. E, se você for negro e nordestino, é pior ainda. Você está dentro de uma universidade de direita, vamos combinar, não é, gente? De direita em São Paulo. Então, você recebe, às vezes, discriminação dentro da sala de aula. Não foram uma, nem duas, nem três estudantes que a gente teve que dar apoio moral. Quantos estudantes a gente não levou para casa? porque isso, pessoalmente, é muito forte. Agora, quando você vem para cá e vem para o movimento, isso se dilui um pouco. Não deixa de ter seu peso na vida, mas dilui um pouco. Então, nesse momento que a luta por cotas chegou na Unicamp ao seu ápice, eu acho que foi assertivo trazer aqui para fora e que precisa ampliar mais ainda. Nós precisamos entender, nós aqui fora, que a universidade é o direito e que, se ela não tiver que ser para todo mundo, é para quem não queira, porque também tem isso, não é, gente? Nem todo mundo, se a gente vivesse num mundo normal, nem todo mundo iria para a universidade. Nem todo mundo. Elas só têm esse boom, só têm essa força porque educação é uma coisa proibida para as pessoas. Historicamente, é proibido não ter acesso à educação significa ficar naquele lugar que foi reservado para você. Então, mas, se o mundo, se o Brasil fosse um Brasil que tivesse oportunidade igual para todo mundo, eu tenho convicção que muita gente não iria para a universidade por opção. Por opção. mas não é assim, então, a gente tem que continuar lutando. E a gente acha que a educação é um ponto, mas existem outros pontos. Por exemplo, se a gente for falar de trabalho, onde estão os professores negros na universidade? Quantos professores negros na universidade têm? então, quando a gente vai falar de trabalho, a gente tem que pensar nisso. Então, nós não queremos só mais estudantes ali dentro, nós queremos mais professores também, nós queremos mais pesquisadores também, né? E, daqui a pouco, nós vamos dizer nós queremos mais funcionários, porque, na década de 80, nós éramos, nós, funcionários negros, éramos maioria, hoje não. Daqui a pouco, a gente vai dizer, vai reivindicar mais funcionários negros, que não seja dentro da universidade. Aqui fora, quando vocês se formam, o mercado de trabalho não absorve trabalhadores negros de um nível técnico para cima. Como é que a gente vai ter cotas no trabalho? E, historicamente, e hoje, pelas pesquisas, nós, mulheres negras, somos as mais pobres do mundo. E o que não é isso é exceção, não é regra. Então, como é que a gente vai pensar na inserção das mulheres negras, que são 44% da população feminina, que é mais de 50% da população, como é que nós vamos pensar isso? Como é que nós vamos pensar cotas feminina e negra? Como é que nós vamos pensar a nossa contribuição para a maior categoria feminina e de trabalhadoras do Brasil, que tem 80%, que é de 8 milhões de mulheres, e mais de 50% são negras, elas dizem 80%, que são as trabalhadoras domésticas. Como é que nós, estudantes negros, junto com os militantes negros e as militantes negras, junto com as parlamentares que são aliadas à nossa luta, junto com os brancos, que são aliados na nossa luta, como é que nós vamos contribuir com isso? Então, para mim, estar aqui hoje é pensar um pouco nisso, é pensar que nós temos um monte de problema para resolver e que nós, aqui fora, podemos ser aliados de vocês, mas que a gente também precisa de aliança de vocês para o racismo que nós sofremos no cotidiano e que, se institucionalmente a Unicamp reproduz o racismo, o posto de saúde também reproduz, gente. A escola também reproduz. A votação que teve aqui de gênero nas escolas também reproduz. Então, a gente pensar como é que a gente se aliança, como é que a gente pode se aliançar mais, como é que a gente pode fazer esse movimento de alianças crescer, mas crescer de fato, não crescer só em palavras, porque a gente também está com o saco cheio de ouvir falar de racismo, dos pobrezinhos, dos coitadinhos, mas, na hora que o bicho pega, eu quero saber quem é que está de fato do lado do Gui dizendo, olha, eu também estava lá, por que eu não fui punido? Eu sou branco, estava lá, por que eu não fui punido? E criar um problema para a universidade, criar um problema para a universidade. É uma autodeclaração, estava lá, estava em greve e não fui punido. Quem de nós vai dizer, também mudei o objeto da minha pesquisa e não fui punido. Não tive que prestar novamente o doutorado para poder fazer aquilo que eu queria. Quem de nós está fazendo isso? Então, é provocação mesmo, gente. É provocação. É a gente entender que a gente tem muito para fazer junto e que é um avanço, não tenho dúvidas, que é um avanço a universidade de Campinas ter sido colocada na parede para dizer vai ter cotas ou não vai ter cotas, reconhecemos ou não reconhecemos, inclusive, as pesquisas que saem lá de dentro, porque é reconhecer a pesquisa deles, que no Brasil existe racismo, que nós temos um problema estrutural e histórico que não deixam, que não permite que os negros avancem dentro da educação, por exemplo. Então, você contra a cota é ser contra as pesquisas que eles mesmos permitem que estejam rolando lá dentro. Então, acho que é um avanço, sim. E esse avanço é um avanço fruto da luta dos movimentos negros e aí não tem como, gente, a gente achar que eu estou aqui hoje pelos meus belos olhos e pelos meus belos dreads. Não é isso. É uma luta histórica também. E que os movimentos negros, mesmo aqueles que a gente discorda, fizeram parte para que a gente pudesse estar dentro da universidade, a gente pudesse avançar nas nossas conquistas e que a gente pudesse ter perspectiva. Isso foi uma luta muito árdua, e é uma luta ancestral, mas se a gente pensar no contemporâneo o quanto militantes de movimento negro passaram, alguns se enlouqueceram, alguns perderam tudo o que tinham, alguns poderiam pensar egoístamente nos seus umbigos, nas suas famílias, e para que hoje a gente estivesse aqui. Então, a gente não pode deixar de dar esse crédito aos movimentos negros no Brasil, que denunciaram e que, hoje, as pesquisas provam. E que, naquele momento, quando se denunciaram, vocês, isso é coisa da cabeça de vocês, hoje, a gente tem o prazer de ouvir a professora provando que aquilo que aqueles malucos falavam é tudo verdade. E isso é fruto de luta, não pode ser outra coisa. Quando a gente pensa nas cotas das universidades públicas, a gente sabe que teve uma luta das públicas federais, a gente sabe que é uma luta histórica e que só foi possível porque, no momento que mudou o governo, existia um movimento negro organizado para dizer, olha, tem que mudar. Até o CEPIR, naquele momento, foi fruto de luta. Infelizmente, hoje, a gente tem uma ministra de Direitos Humanos que consegue acabar com tudo isso e dizer que o presidente é nosso padrinho. Ela não estava na nossa luta. Então, o golpista virou padrinho, não sei de quem, nós, que fizemos movimento e que estamos no dia a dia, com certeza não é. Mas a gente precisa colocar isso dentro dos avanços, colocar a luta dos movimentos negros e colocar, quando a gente tem crítica, a gente nem precisa ficar esmiuçando, mas é necessário citar, porque muitos companheiros e companheiras passaram sua vida lutando para que a gente avançasse. Temos muito mais para avançar, mas nós sabemos hoje que quando a gente vê como nós vimos lá em São Carlos uma banca de doutorado com quatro doutoras negras avaliando a pesquisa de uma aluna negra, isso é fruto da luta da gente. E aí algumas pessoas como nós, como eu em particular, nunca serão uma pesquisadora por vários motivos, mas a felicidade que nos dá saber que hoje é diferente de 30, 50 anos atrás, a gente tem pesquisadoras negras, que a gente tem professoras negras, mas que ainda é uma no instituto, a gente precisa de dez, a gente não precisa de uma, porque a gente quer que vocês, quando cheguem lá, tenham todos os problemas, menos o do racismo, todos os problemas, porque com a professora vai cobrar mesmo, vai gostar, não vai gostar, é outro papo. mas tudo que acontecer só não vai acontecer o racismo. E isso é importante, inclusive, para o nosso crescimento. Então, eu vou parar por aqui, mas eu quero reforçar que a importância é decidir, a importância de vocês virem em marcha lá do centro para discutir cotas na universidade, em particular na Universidade de Campinas, aqui dentro desse espaço, que é um espaço que não entende a população e que a população colocou aqui, mas que não dá retorno para a população. Esse espaço aqui também tem que se comprometer com a igualdade, com a igualdade, que é do que nós estamos falando, com a igualdade racial. e tem que se comprometer de forma objetiva, de forma nítida. Porque, se isso não acontecer, quem perde é o país, não somos só nós, quem perde é o país. As pesquisas mostraram que os alunos que entram por cota não deixam nada a desejar. não vou dar dados aqui porque vocês estão na universidade, dado para vocês a fichinha. Mas as pesquisas já demonstraram que os alunos que entram por cotas raciais têm dado conta do recado. Essa coisa do mérito não diminui o mérito da universidade por isso. não diminui a qualidade do ensino por causa disso. Então, se isso já está provado, então, a gente precisa ampliar isso. E é isso que eu quero ver. Quem quiser estar na universidade, eu, como militante popular, não vou dizer todo mundo, não, porque todo mundo não quer estar na universidade. Mas quem quiser estar tem que ter oportunidade de estar. tem que ter a oportunidade de estar. E é isso que a gente entende como um mundo justo e igual. Com a oportunidade para aqueles que querem. E o estímulo, e aí a permanência, e o estímulo para aqueles que economicamente não, que podem estar pela inteligência, mas não podem estar pelo econômico. Então, precisa ter esse estímulo. E a universidade precisa bancar isso. E todos os poderes públicos precisam, e toda militância que se diz pela igualdade tem que estar a favor das cotas. E não porque vai passar vergonha se não for politicamente correto, mas porque, de fato, quem perde é o nosso país. Então, eu vou encerrar por aqui. Estou muito feliz de ver alguns estudantes que eu não vi há algum tempo, alguns que eu chamo inclusive de filhos. Estou muito feliz e acho que a luta tem que se ampliar. E fico feliz de estar aqui e agradeço mais uma vez vocês. Obrigada. Agradeço a Magali pela fala e, além da fala, agradeço pela experiência, pela cumplicidade, pela militância conjunta e pelos todos os aprendizados ali na condução da Frente de Mulheres Negras. Já aproveitando para anunciar a presença e agradecer da Frente de Mulheres Negras de Campinas e região, do Coletivo de Negros e Negras Raízes da Liberdade e dos Coletivos de Juventude. E dos Coletivos de Juventude. O Enfrente, o Juntos, o Faísca, vamos à luta. E vou pedir para o pessoal que foi chegando, que é dos coletivos, das entidades, para poder informar o nome para a gente anunciar a presença. E aí passar a palavra para o Guilherme Montenegro, que é estudante da Unicamp, e vai contribuir com esse debate do porquê que a Unicamp precisa falar sobre cotas. Boa noite a todas, a todos. Eu queria agradecer também o mandato da Mariana Conte, por trazer esse debate aqui para a Câmara, porque acho que algo que foi pontuado aqui na fala da Magali, que é importante a gente sempre resgatar e ter em mente é que os debates que acontecem na Unicamp é importante que eles sejam debates também da cidade de Campinas, já que, a partir disso, a gente consegue, inclusive, no histórico da cidade, resgatar todas as injustiças que foram cometidas e também atuar para a reparação disso tudo. Acho que a Unicamp, sendo uma universidade pública, é um instrumento importante para avançar nisso. Algo que é muito significativo também, que nos traz aqui, e que tem bastante a ver com a luta por cotas na Unicamp, é a forma como foi organizado isso tudo. Acho que o fato de ter um ato que sai do centro de Campinas e vem até a Câmara simboliza um pouco a forma como o debate apareceu na Unicamp. Acho que é isso mesmo, a partir da organização de muitas lutas, que, sobretudo, essa pauta das cotas, que na sociedade brasileira sempre foi, desde que o movimento negro reivindica essa pauta e está nessa luta, sempre foi uma pauta muito polêmica, a gente sempre precisou ocupar mesmo alguns espaços para que esse debate ganhasse alguma força. E aí eu pensei em começar aqui um pouco pela vivência na Unicamp, pela observação que existe ali em relação ao racismo institucional que acontece, que acho que é importante sinalizar um pouco isso. Acho que o primeiro, que é bastante aparente, que a gente sempre chama atenção e que estava também o tempo todo inserido na nossa luta e nas nossas discussões, é das relações de trabalho na Unicamp. A Magali já comentou um pouco que a categoria de trabalhadores da Unicamp sempre foi uma categoria reconhecidamente negra e, nos últimos anos, isso vem se alterando, mas algo que vem se alterando também nos últimos anos é o avanço da terceirização na Unicamp e a terceirização do trabalho, que foi, inclusive, recentemente aprovada para que seja irrestrita, é algo que diz muito sobre as relações raciais nos lugares, sobretudo porque, se a gente observa a composição racial dessa categoria de trabalhadores, é uma composição racial majoritariamente negra também. e, não à toa, não é nenhuma coincidência, é também, na universidade, o posto de trabalho mais precarizado possível, seja pelas condições de trabalho, seja pela valorização desses trabalhadores, que a Unicamp não o reconhece nem entre o seu contingente de trabalhadores, reconhecem como externos à Unicamp por pertencerem a essas empresas de terceirização. Isso eu queria trazer aqui porque acho que é bastante simbólico que até algumas vezes que a gente fala faltam negros na Unicamp. Na verdade, faltam negros fazendo aquilo que a elite tomou conta ao longo da história do Brasil. Aquele lugar do negro que a elite reserva para a gente de fato se reproduz na Unicamp. E a gente consegue observar isso através dessas relações. Um outro ponto que acho que faz parte disso é em relação à produção acadêmica da Unicamp. A produção acadêmica que existe ali também respeita determinados interesses. Não são os interesses da população negra do país porque a população negra ainda de fato não tem uma presença significativa nessa produção acadêmica. É isso que nos traz aqui também para fazer esse debate. Mas também, por outro lado, porque a produção acadêmica da Unicamp é voltada para uma lógica que, assim como essas próprias relações da universidade, enxergam lugar para o negro. E não à toa a gente vê aí o tanto de convênios que a Unicamp tem com empresas que têm seus interesses próprios e que de fato não estão interessadas necessariamente em resolver os problemas que a população brasileira tem. E isso é muito grave, inclusive se tratando de uma universidade pública que deveria atender as demandas que a população traz e atender também aquilo que já foi trazido aqui à educação como um direito de todos e não como um privilégio de poucos que é o que a gente observa ali. E aí acho que um outro aspecto também que demonstra um pouco isso é a relação entre os próprios estudantes, entre estudantes e professores, entre estudantes e administração da universidade que é de fato também marcada por características que evidenciam o racismo da universidade. Então algo que foi mencionado aqui também e que marcou essa situação de racismo na Unicamp correndo na mídia bastante foram as pichações racistas que aconteceram na Unicamp inclusive foi mais de uma o que é muito grave porque demonstra que existe uma organização dessas pessoas para que isso aconteça para que apareça na universidade e se existe essa organização por outro lado a gente também tem que de alguma forma reagir. e é muito complicado e queria entrar um pouco nisso o ser um estudante negro na Unicamp porque o dia a dia está marcado por essas relações sociais e você percebe isso através das minúcias ali. Até um exemplo que eu sempre falo para muitas pessoas e as pessoas ficam um pouco surpresas com isso. Eu estudo geografia na Unicamp e um dia estava tendo uma aula sobre a regionalização do continente africano e quando chegou no tema da regionalização que era um aspecto mais cultural o professor talvez não dava muito conta de trazer algo mais profundo mais relevante sobre esse tema e perguntou o que a turma pensava sobre isso e é muito natural automaticamente já se volta aos olhos ali para ver o que os dois três no máximo cinco pretos da sala vão falar sobre isso quando esse devia ser um espaço em que algumas coisas já deveriam estar superadas talvez por exemplo a gente discutir as características culturais do continente africano não fosse nem uma possibilidade pela amplitude que tem isso e que se discutisse características culturais específicas de cada região porque de fato não tem uma uniformidade assim como muitas vezes na academia ainda que com todo o desenvolvimento ali esse debate não apareça alguns outros estudantes também que já conversei que já ouvi relatos também comentam muito como as pessoas enxergam o estudante negro quando ele está percorrendo alguns espaços da universidade eu lembro muito bem uma vez que eu também estava estava indo num lugar da Unicamp em que eu eu sou bolsista da Unicamp em que eu estava indo fazer um trabalho e a secretária daquele lugar olhou e realmente não estava acreditando que eu estava ali para fazer esse trabalho ele imaginava que eu estava ali para descarregar alguma carga talvez ou algo do tipo e isso acontece bastante é muito comum ouvir relatos como esse e acho que é até isso um pouco que faz com que esse debate ganhe algum espaço aí como que esse debate ganha espaço na universidade de fato se a gente for pensar que a primeira universidade do Brasil a ter cotas raciais é de 2003 a gente ainda que esteja discutindo aí numa escala de mais de 10 anos de atraso da Unicamp em relação a esse debate é relativamente recente e de alguma forma isso faz com que a resistência a esse debate também ainda seja muito latente então eu acho que a forma como aparece na Unicamp não é diferente disso inclusive a greve da Unicamp que os estudantes fizeram no ano passado foi a maior greve estudantil da história isso daí foi para comemorar a greve e acho que foi muito importante naquele momento em que se tinha uma preocupação dos estudantes com o futuro da universidade de como ia ser o funcionamento da universidade após uma proposta de corte na casa dos 40 milhões e dentro dessa preocupação com o futuro da universidade também pensar qual seria o futuro da universidade em relação a sua composição racial que muito corretamente as discussões da greve apontaram que a representação na Unicamp devia ser aquela que respeite a proporção da população brasileira então por isso a reivindicação de cotas algo que teve bastante resistência inclusive porque a Unicamp tem um programa de ação afirmativa já a ação afirmativa pode se dar de várias formas cotas é uma dessas formas mas a Unicamp preferiu adotar um sistema de bônus e esse sistema ele até durante esse período a gente veio aprofundando o quanto ele está desgastado e insuficiente para atender a demanda que a gente precisa para minimamente mudar esse cenário tanto é que quando aparecem aquelas estimativas do PAAS por exemplo em relação à medicina que na medicina durante esses dois últimos anos entraram mais de 70% de estudantes de escola pública recorde de estudantes negros que entraram na medicina e se a gente for analisar só o que a Unicamp já formou de médicos precisaria de 12 anos entrando só negros na Unicamp no curso de medicina para que essa demanda fosse razoavelmente equiparada então a gente vê o quanto a informação que é difundida ela tem uma série de debilidades e aí o avanço desse debate de cotas na Unicamp ele atingiu inclusive lugares onde talvez ele ou não tinha chegado ou tinha chegado com pouquíssima força essa greve da Unicamp das 26 unidades que a Unicamp tem 19 aderiram à greve e todas as 26 pelo menos paralisaram um dia pelo menos e a gente acha que assim o quanto isso foi importante para esse debate avançar mas o quanto foi importante também essa ser uma demanda coletiva e não mais tão localizada e isso fez com que a greve tomasse algumas proporções ali que de fato os estudantes da Unicamp até então não esperavam mas que foi uma surpresa muito boa porque era uma oportunidade de dialogar ali no dia a dia da universidade não da forma comum como era feito mas durante a greve que era o momento em que as pessoas paravam para ouvir sobre isso tinham interesse até teve eu lembro de uma atividade que teve durante a greve de mais de 500 alunos de engenharias querendo se interar sobre esse debate das cotas e ao mesmo tempo surgiu a demanda durante a greve de garantir que esses estudantes pudessem participar de fato desses debates e aí dentro disso surge também uma demanda do movimento estudante da Unicamp que é de intervenção naquelas aulas que estavam acontecendo ilegitimamente já que a gente vive um momento em que as três categorias da universidade de professores funcionários e estudantes aderiram à greve ainda que não com pautas iguais tinham um diálogo na defesa da educação pública a partir disso surgiu essa demanda de intervir nas aulas e aí assim numa dessas intervenções que aconteceu durante a greve eu tive ali um vídeo meu gravado e posteriormente exposto por professores brancos por alunos brancos que difundiram a princípio e que depois tomou algumas proporções que até então eram inimagináveis até algumas vezes eu recebi algumas mensagens do tipo nossa eu acabei de ver um vídeo aqui que você aparece e ele passou no jornal local e chegou a evoluir até para jornal de veiculação nacional e fora a difusão nas redes sociais que isso é o que acaba provocando uma reação mais imediata e essa reação foi uma série de ameaças racistas uma série de insultos que chegou num momento que gerou uma preocupação de segurança mesmo porque inclusive tinham ameaças de morte de grupos de extermínio de negros de gays enfim e isso chegou a gerar essa preocupação também e aí acho que é interessante como a universidade reage a isso tudo e aí acho que o vídeo que a gente assistiu no começo traz um pouco dessa reflexão talvez porque quando você faz uma denúncia sobre algo do tipo estamos denunciando que houve uma exposição racista aqui que gerou uma série de ameaças uma série de insultos a resposta da universidade é culpabilizar a vítima isso é uma postura muito comum das instituições por carregarem esse histórico de racismo na sua raiz e então foi exatamente isso que a Unicamp fez não dava para esperar muito diferente teve a abertura de um processo disciplinar contra mim ainda durante a greve da metade para o fim da greve processo disciplinar esse que se baseia em alguns artigos do regimento da Unicamp que são próprios do período que ela foi criada que é o período ditatorial e o critério que ele tem é um critério de pura perseguição política não tem outra palavra para usar mas que nesse caso tinha ali um recorte racial muito claro porque o vídeo que esse vídeo que foi veiculado que é usado de objeto para abertura da denúncia é um vídeo em que aparecem outros estudantes também mas a pessoa que gravou o vídeo que foi o diretor de uma das unidades chegou a mencionar que havia uma previsibilidade no momento em que o vídeo foi gravado para para que eu que foi o único identificado enfim causasse algum tipo de transtorno naquela aula que nem estava acontecendo essa previsibilidade a gente pode pode encarar como outro nome isso é racismo explícito não tem acho que em relação a isso não tem nenhuma coincidência inclusive porque a pauta da greve sendo muito forte a pauta das cotas ter uma menção como essa de que havia uma previsibilidade a própria abertura do processo está muito dentro do campo do simbólico de como é de como o racismo é difundido pelas instituições e aí dentro desse processo a gente passou a observar uma série de coisas a primeira coisa é que a comissão que foi formada para para averiguar os fatos apontados ali nesse processo era uma comissão que anteriormente já tinha se posicionado publicamente pedindo punições para os estudantes e essa comissão que é escolhida para estar no meu processo e uma comissão também que convoca como testemunho o professor que é envolvido aí no também nessa situação que inclusive eu não posso mencionar o nome dele que talvez eu possa receber outro processo né mas esse professor chegou a mencionar no depoimento dele quando foi convocado como testemunha que havia uma força tarefa de identificação dos estudantes e foi essa força tarefa que ajudou na minha identificação e de outros estudantes e essa força tarefa é a força tarefa do racismo e a força tarefa da perseguição política mesmo né então evoluiu a isso e recentemente esse processo se arrastou um pouco né acho que bastante gente aqui acompanhou mas ele se arrastou um pouco se a gente for considerar ficou quase um ano parado com a gente ali até um pouco a crise inclusive foi foi minha advogada nesse processo a gente ficava ali um pouco até perdido sem saber o que o que estava acontecendo é quais seriam os possíveis desdobramentos mas é acho que também não poderia ser diferente do que já esperado né é a proposta que sai da comissão que que analisou aí essas condutas que esse processo aponta foi a proposta de suspensão desculpa da minha expulsão e a reitoria posteriormente aplica a pena de uma suspensão de dois semestres na Unicamp ou cumprimento de trabalho gratuito para a universidade o que de fato sendo uma punição para um estudante negro tem tem também um peso simbólico bem perverso e aí a gente a partir disso também estamos denunciando politicamente isso que acho que é uma saída importante inclusive para que mais pessoas possam saber que a situação hoje dos estudantes negros da Unicamp é essa e algo que a professora Lucilene mencionou ali que eu achei interessante até de resgatar aqui que na Constituição de 1923 os negros eram reconhecidos cidadãos por ter direitos civis mas não tinham direitos políticos eu acho que se a gente for pensado até para fazer uma analogia com isso porque de fato o que a universidade diz hoje é que os poucos estudantes negros que entram na universidade eles até dentro desse mito da democracia racial eles até podem ser aceitos mas eles não podem lutar para que mais estudantes entrem porque aí já é demais vamos lá já tem um um contingente de estudante ali já conseguiu acessar passar a barreira do vestibular então para que lutar para que se mobilizar em torno de pautas legítimas como essas o lugar que a universidade quer enxergar para a gente é de fato o lugar do apagamento do não debate e do contentamento com aquilo que a universidade oferece pensando que inclusive a nossa entrada na universidade não garante o término do curso porque a gente luta por ampliação de políticas de permanência que a gente acha que é importante que atende inclusive esses estudantes a gente luta inclusive para que a universidade não seja uma universidade branca mas não só no seu aspecto demográfico mas também no aspecto de como trata esses estudantes porque eu não sei boa parte de vocês aqui que são da Unicamp mas eu ao chegar na Unicamp não tinha na minha cabeça nenhum caminho possível a traçar o caminho da pesquisa da iniciação científica na minha cabeça nada disso existia então a gente vai descobrir isso lá diferente de vários alunos brancos de classe média que estão lá que já chegam muito preparados sabendo o que quer sabendo qual que vai ser cada passo que tem que trilhar para chegar e atingir esse objetivo então de fato tem uma série de condições que são colocadas que a gente tem que lutar para que a universidade atenda a elas e acho que é até um pouco isso que nos motiva motiva o movimento do antigo o movimento negro da universidade a sempre estar na luta independente até dessa perseguição sem intenção da reitoria nos afastar dos movimentos que acontecem acho que eles estão muito enganados que isso pode de fato se concretizar muito pelo contrário chegamos aqui na câmara em ato chegamos na universidade ocupando espaço vamos continuar fazendo isso porque sem isso só a partir daquilo que para nós parece óbvio a gente não vai não vai conseguir avançar em algumas conquistas que são conquistas mínimas de garantia da nossa permanência na universidade e acho que é para isso que a gente tem que mover nossos esforços agora e acho que também reforçar outra coisa que é importante um aspecto que a Magali abordou bastante na fala dela é que essa não é uma luta também só dos negros é uma luta que quem defende qualquer concessão de direitos para qualquer tipo de população que a gente sabe que é vulnerável em relação às condições que o Estado nos impõe eu acho que tem que também estar nessas lutas até a gente menciona bastante em diversos espaços não basta falar que não é racista tem que se envolver na luta antirracista e a partir disso a gente vai conseguir avançar com alguma coisa porque se os problemas que são aqui os problemas da sociedade brasileira estão de alguma forma longe de ser resolvidos se a gente não pensar nas especificidades da população negra a gente não vai conseguir avançar neles porque de fato elas estão muito presentes no nosso cotidiano e sendo racialmente a maior população que compõe o nosso país a gente tem que se importar com essas questões e não pode aceitar coisas como essas a não existência de cotas a punição aos estudantes que lutaram por cotas e que são majoritariamente estudantes negros daí acho que até dá o gancho um pouco porque eu divido também um pouco essa preocupação aqui com o Du que vai falar aqui na sequência e aí eu só queria também terminar aqui lendo um documento que foi aprovado aqui na Câmara Municipal que foi uma moção apresentada pela vereadora Mariana Conte e que foi aprovado por unanimidade no plenário da Câmara e foi enviado aí as autoridades da Unicamp então eu queria ler aqui para também que fique registrado já que a gente está aqui nessa casa o posicionamento dela moção de apelo à reitoria da Unicamp para que anule o ato administrativo de suspensão do estudante negro Guilherme Victor Montenegro excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campinas Rafa Zimbaldi tomamos conhecimento do ato administrativo da reitoria da Universidade Estadual de Campinas publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 20 de abril de 2017 que suspendeu o estudante Guilherme Victor Montenegro por dois semestres letivos a justificativa da suspensão do estudante é a sua participação no movimento grevista realizado pelas três categorias da universidade no ano de 2016 em defesa de uma educação pública gratuita de qualidade socialmente referenciada para todos e todas e consequentemente contra os cortes no orçamento da universidade por permanência estudantil e por cotas étnico-raciais para ingresso nos cursos de graduação da Unicamp a luta em defesa da universidade pública e a exposição de qualquer posicionamento político numa sociedade democrática e de direito não podem constituir objeto de criminalização sobre pena de configurar ato atentatório a essência de nossa carta magna e portanto do pacto federativo de construção de uma sociedade democrática suspender um estudante negro ativista representante discente nos órgãos colegiados da universidade as portas da votação de adoção de cotas étnico-raciais para ingresso na graduação da Unicamp após este ter lutado arduamente para que esse debate fosse possível nos órgãos da universidade constitui além do fato de perseguição política de uma liderança do movimento estudantil e do movimento negro uma manifestação da mais baixa truculência institucional uma tentativa de silenciamento da luta por cotas e de seus lutadores e evidentemente racismo nu e cru nesse sentido a câmara municipal de campinas apela a reitoria da universidade estadual de campinas para que anule o ato administrativo despacho do reitor de 19 de 4 de 2017 que suspende por dois semestres letivos o estudante guilherme montenegro que do deliberado se dê ciência a reitoria e a uma série de outras autoridades da Unicamp e acho que é isso estamos esperando inclusive a resposta da reitoria em relação a isso para que a gente avance para que haja revogação mesmo dessa decisão que é muito grave e que tem um está dentro de um contexto inclusive que é aí é estrutural e tem seu aspecto conjuntural que é algo que eu queria lembrar aqui que dentro desse debate é muito importante que é da criminalização dos negros no Brasil inteiro então fazer uma menção aí e um repúdio constante que está presente na nossa luta e vamos lutar até o fim para que isso aconteça também que é pela liberdade do Rafael Braga que é um preso político do regime democrático que é democrático para poucos para os negros não é nunca foi e que foi preso por portar um pinho sol numa manifestação nas jornadas de junho de 2013 e que foi criminalizado pela conduta policial que é de criminalizar os negros mesmo portanto provavelmente plantaram drogas nos pertences ali do Rafael Braga então a gente é parte da nossa luta está aqui inclusive na faixa que está aqui na mesa a gente quer a liberdade do Rafael Braga bem como o fim de qualquer punição arbitrária contra os negros que é para a perseguição e é para fortalecer a estrutura racista que tem no Brasil obrigado agradeço também a fala do Gui Montenegro aqui e aí agradecer a presença do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp do Centro Acadêmico do Instituto de Artes da Unicamp do Centro Acadêmico do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Associação de Mulheres da Comunidade Menino Chorão também presente a Maloca Arte e Cultura agradecer também a presença da Unicamp e dos cursinhos populares então aqui tem um público de juventude que já ingressou na Universidade Estadual de Campinas e está ali fazendo a luta por cotas e um conjunto de estudantes que estão aí lutando para ingressar também nesse espaço dos cursinhos populares então o cursinho popular da Andara dos Palmares o cursinho Emancipa e o cursinho Liberte-se obrigada a todos pela presença e aí agora passar a palavra para o Duquid para continuar o debate Boa noite meu nome é Fábio Eduardo eu sou músico meu nome também é Duquid artisticamente eu sou estudante do curso de licenciatura em música entrei em 2015 eu estou aqui basicamente porque eu estou sendo processado pela Unicamp é isso e para mim só o processo em si já é uma punição porque isso alterou a minha vida assim de um jeito que eu não imaginava e que eu não desejo a ninguém eu vou começar falando sobre a greve e ouvir umas coisas e tal eu acho que a pauta de cotas ela está hoje tão forte na Unicamp porque tiveram pretos lá brigando e correndo nos institutos para debater esse tema de racismo dentro dos institutos com as pessoas com os professores porque as pessoas não se dão conta que a Unicamp é um espaço segregado porque esse debate não foi puxado pelas pessoas dos institutos em si elas convidaram as pessoas especificamente o núcleo de consciência negra e a frente pro cotas para fazer esses debates e para puxar esse tema por isso que eu acho que o tema está tão forte e a pauta ficou tão fortalecida durante a mobilização à greve e a gente tem que deixar isso claro porque nenhum branco levantou a mão na Assembleia para falar assim eu sou a favor das cotas vamos colocar cotas é cota já isso foi um tema exclusivamente do movimento negro uma luta que já é antiga né e que a gente que a gente está passando por ela e no caso eu acho que já foram silenciados algumas pessoas para que eu estivesse aqui para que eu chegasse aqui agora e no caso estão querendo me silenciar também para que no caso outras pessoas não entrem não é fácil ser negro na Unicamp o curso que eu faço é um curso de artes ele é um curso muito elitizado se você não tiver dinheiro você não entra nem na porta do que você quer fazer são pouquíssimos negros é subrepresentado né porque eu toco por aí afora e eu convivo com vários negros nos lugares que eu vou que eu toco é então começa por aí é o meu processo ele foi aberto no final do ano passado no Instituto de Física é pela greve né estou sendo acusado estou sendo perseguido é politicamente pelos meus atos na greve me incomoda muito isso me incomoda porque é um processo esdrúxulo me incomoda porque é um processo que não tem um critério ele passa assim por qualquer coisa analisado tem uma denúncia e vai lá eles levam isso adiante não tem quem verifique acredito não tem quem verifique isso porque os casos que foram abertos também eles são majoritariamente contra os negros se você pegar os processos gerados na greve de 2016 as pessoas estão sendo punidas elas são pessoas negras e aí o meu processo ele tem algumas coisas assim que eu considero que faz com que ele seja uma perseguição política primeiro que eu sou enquadrado no artigo 227 do regimento geral da Unicamp que é o mesmo artigo que o Gui foi enquadrado e eu sou enquadrado nos incisos 1, 3, 4 e 8 é o regimento mudou né da Unicamp mas o inciso 8 ele diz basicamente sobre associação político-partidária e aí a gente volta aqui no que estava falando da ditadura da universidade que foi criada na ditadura e que eu estou sendo punido por a minha participação política é ridículo e aí a acusação é a seguinte eu estou sendo acusado de calúnia insulto perseguição abuso intimidação coerção violência verbal depredação de patrimônio público danos às instalações de pesquisa agressão física abuso de autoridade desrespeito às normas de conduta desrespeito à hierarquia as punições previstas para isso elas vão desde a advertência até a expulsão é eu citei coisas aqui que eu não fiz nenhuma que fique claro aqui não é um tribunal mas eu não fiz nada disso e o pior é assim você vê que o caso é tão esdrúxulo que eu sou acusado de abuso de autoridade e aí eu fico pensando qual que é a relação de autoridade que tem nisso entende eu o que eu fiz eu não sei porque eu sou aluno lá estudante então passa por aí de verificar quem é que monta essas comissões para que elas são feitas qual que é o foco disso porque se você pegar até as características do caso eu sou negro homem negro eu sou bolsista eu sou do CA do Instituto de Artes eu tive participação política na greve o guia negro bolsista do CA com participação política na greve então isso não é coincidência entende e as pessoas não conseguem ver isso porque volto a dizer a Unicamp é um espaço segregado e se as pessoas olhassem para isso de um outro lugar e vissem questionassem discutissem a branquitude discutissem os privilégios elas iam perceber que isso não é coincidência isso é feito a dedo e é triste e aí eu penso que o processo ele bagunça tudo na minha vida desde dos meus trabalhos até eu chegar a um estado de pensar assim poxa eu demorei tanto para chegar aqui e agora talvez eu ganhe primeiro o meu processo e não o meu diploma entende eu vou sair antes de ter isso que se eu tomar uma advertência de 30 dias eu perco o meu vínculo com a universidade e eu não tenho como trabalhar no momento atual eu sou bolsista e perco a minha casa perco a minha bolsa não vou me alimentar e isso é bem pesado assim e aí a gente teve teve na greve na mobilização correndo para cima ir para baixo para poder discutir com as pessoas e tudo e eu me vejo sozinho nisso entende sendo punido por uma ação coletiva e eu estou sozinho eu estou sozinho porque eu que penso nisso quando eu deito eu que choro com isso quando eu acordo eu que deixo de estudar as coisas que eu gosto para poder ficar pensando em como é que eu vou fortalecer a minha defesa o meu processo como é que eu vou quebrar minha cabeça junto com a minha advogada da Ana que é uma pessoa super boa gente finíssima como é que a gente vai fazer para poder quebrar esse sistema que ele é basicamente feito para punir a gente pensando primeiramente na comissão como é que essas comissões são formadas as pessoas que estão lá nessas comissões elas são basicamente pessoas que se posicionaram contra a greve são pessoas basicamente que se posicionam contra as cotas eu sou um cara preto sendo punido então acho que dá para imaginar o desfecho que isso toma sabe e isso isso reflete nas outras coisas eu penso que isso desmobiliza também entende as vezes eu não quero estar nos lugares porque eu não quero sei lá ver certas pessoas ou lembrar que eu estou sendo processado entende e eu estou sendo pior eu estou sendo processado por uma coisa que eu não fiz é com provas assim que nem nos filmes mais baratos de investigações elas passariam lá e na Unicamp elas valem entende então eu acho que isso tudo é muito de se pensar no momento que a gente está abrindo a universidade para o debate das cotas para a implementação do princípio das cotas ter os negros sendo punidos eu acho que isso diz muita coisa assim para mim e deveria dizer para as outras pessoas também e que aqui volto no tema da branquitude enquanto a gente não discutir isso assim diretamente as pessoas não vão se ligar o que é isso porque aí vale comparar com a rua se fosse na rua talvez eu fosse outro Rafael Braga entendeu ou talvez eu tivesse tomado um tiro agora não ia estar falando aqui com vocês então na universidade o que vale é a caneta é a pena o que te tira de circulação lá é isso aqui e eles estão fazendo isso e essas punições elas são bem seletivas pelas características que eu falei delas serem específicas em certas pessoas elas não se sustentam foi citado o caso aqui do Teófilo Reis racismo reverso na onde isso existe entende eu acho que as pessoas se elas estudassem minimamente os temas eu acho que elas iam sei lá refletir antes de de assinar qualquer documento e aí a gente pensa que não é possível isso acontecer será que eles leem esses processos será que eles olham essas provas será que eles analisam tudo todos esses casos porque eu acredito que eles devem fazer assim vamos punir esse é preto coloca ali vamos deixar esse não porque é muito seletivo entende e é uma seletividade que ela é política ela é política e é muito triste ver como se desenrola o caso do Gui é um caso emblemático para mim de perseguição de ameaça de morte de ter o vídeo exposto de coisas pesadíssimas a ponto de ter uma força tarefa para identificar pessoas e aí cito outra coisa no meu caso o primeiro depoimento um parecer do professor é que ele não consegue identificar quem são as pessoas que estavam lá na manifestação e depois ele diz o aluno identificado este o aluno identificado este o aluno agressivo identificado com perfil de liderança este o aluno identificado se ele pudesse ele dizia o negrinho aquele lá está vendo preto é ele e aí isso para mim é racismo só que para eles não eles se incomodam em falar em racismo a Unicamp se incomoda em falar em racismo a Unicamp se incomoda em falar em racismo e ela é conivente com o racismo se ela não se incomodasse discutir cotas não seria uma tensão tão grande como vem sendo de você entrar nos institutos e as pessoas baixarem o nariz entortarem o rosto e falar como é que esse preto sabe de tudo isso de onde vem esse conhecimento dele e ela é conivente por isso que a gente está sendo punido isso também diz com o racismo no Brasil que a gente vive isso diariamente e a gente diz que é antirracista que a gente é isso que é aquilo mas será que a gente é mesmo antirracista eu me questiono e eu acho que a punição do Gui também ela me diz uma outra coisa que é bem pesada para o movimento estudantil que ela abre o precedente para a universidade agir desse jeito com quem ela quiser e punir uma punição como a do Gui que envolve um ano de suspensão ou você cumprir bolsa trabalho voluntário de 10 horas semanais sendo que o Gui já cumpre 15 horas como bolsista pelo SAI sem receber nada não existe se você vê os presidiários eles recebem até para trabalhar então como é que pode passar uma pena dessa entende e aí eu questiono de novo a formação das comissões dentro da Unicamp como é que eles formam isso como é que eles fazem isso isso é feito para punir só isso que me diz e isso para mim reflete reflete nas cotas em quem está lutando pelas cotas porque se você pensar enquanto pessoa negra nesse espaço que ele é feito para você não estar lá que você vê isso todo dia que eu vou lá eu vejo que ele não é feito para eu estar lá porque em 3 dias da minha semana eu tenho que cumprir 15 horas de trabalho lá eu deixo de estudar e as pessoas acham que eu tenho um privilégio ter uma borrúcia é um privilégio não é um privilégio toda hora isso é passado na minha cara você não tem que estar aqui e com o processo isso fica muito mais claro muito mais claro não eles tentam eles te falam assim não é para você saia a gente vai te tirar você está aí tentando mas você não vai conseguir e eu acho que isso reflete direto nas cotas porque vão chegar outras pessoas negras aqui outros pretos eles vão se deparar com isso também eles vão ver isso e eu acho que nem todo preto tem que estar envolvido com essa luta ele não é obrigado a estar aqui mas eu acho que as pessoas são obrigadas a discutir o racismo a branquitude a discutir os privilégios isso sim porque se isso fosse feito talvez isso aqui não acontecesse da gente se questionar sobre os privilégios e na Unicamp isso é passado a mão na cabeça e vamos lá vamos seguindo até outro preto ser punido porque das mobilizações foram isso e não que eu queira que outras pessoas sejam punidas que isso fique claro entende não é isso o intuito da minha fala o intuito é deixar claro que isso é uma perseguição e que a universidade que se abre para as cotas é que entre aspas está chicoteando os pretos para tirar eles de lá e esse processo me diz o tempo inteiro que a Unicamp quer que eu habite o pior lugar na sociedade entende porque eu estar aqui para minha mãe é uma ascensão social como ela disse mas eu não estou ganhando um centavo para estar aqui entendeu em outros aspectos da minha vida eu estou atrasando até para poder passar por esse lugar e me formar ter um diploma que eu não sei onde eu vou trabalhar com ele que eu não sei o que eu vou fazer com ele porque eu cresci com a minha formação musical acreditando que eu não precisava ter um papel para mostrar para os outros que eu sou músico eu só fui atrás desses papéis porque eu precisava desses papéis para frequentar outros espaços que teoricamente são teoricamente não eles são segregados e eu precisava dele para dizer assim está vendo eu toco tão bem ou melhor do que você mas eu também tenho um diploma e que eu não precisaria dele para poder fazer o que eu faço e aí eu estou passando por isso eu rio assim mas não é de graça que eu estou nervoso e eu acho que enquanto a universidade ela for fechada a esse debate ela fingir que debate e as pessoas fingirem que acreditam que esse debate está acontecendo assim e que ele é muito mais fundo do que ele está sendo feito e que ainda bem que ele está sendo feito do jeito que ele está sendo feito também com muita força tem pessoas muito engajadas vale a pena dizer e que inspiram a gente vir aqui a falar a colocar a cara eu pensei muito antes de vir também de aceitar porque não é fácil estar aqui e que a grave faz isso com a gente a mobilização fez isso com a gente a mobilização está fazendo isso comigo e está me criminalizando é um processo disciplinar mas se fosse fora daqui era um crime e de dizer assim isso tudo essa ruaça que foi feita ela tem cor ela tem cara ela tem altura ela tem idade ela tem um curso lá que é UIG que é UIA e que somos nós que a gente está sendo colocado na linha de frente para ser apedrejado e eu estou rodando a Unicamp atrás de respostas e escuto muita besteira muita besteira para não falar outra palavra e besteira nos cargos mais altos das pessoas que você acha que você não vai escutar e aí um dos questionamentos que eu fiz em uma dessas reuniões foi sobre a punição sobre o meu processo e aí me disseram assim mas então a gente não vai poder punir pessoas pretas então aí fica a questão de voltar para mim tudo passa por isso a debater a se questionar dos privilégios entende e fica isso assim para mim eu acho que as cotas ela vem para escancarar de fato o que é a universidade que ela não tem estrutura para lindar com a gente sabe para receber os pretos e até uma estrutura que não falo nem física entende é de convívio sabe e isso é triste né enquanto pessoa no século 21 porque isso eu também já ouvi né enquanto pessoa no século 21 ao racismo o racismo está aí o racismo está me colocou aqui estou sofrendo o racismo entende então é é muito importante a gente olhar e a gente levar isso para fora dos muros da universidade gritar sabe muito alto e muito forte porque é eu e o Gui a gente está muito próximo aí desde a mobilização de antes e antes eu não entendia o que ele passava mas agora eu sei e eu não desejo para ninguém isso é que é bem pesado ser punido ser punido a gente cresce numa sociedade em que os pretos são mortos em cada esquina aí você vai para um lugar que você acredita que você vai melhorar a sua vida o seu intelecto e aí você está sendo punido entende e aí você pensa assim pô mas será que sou eu o problema o x da questão será que sou eu o que eu estou fazendo de errado no caso eu não estou fazendo nada de errado as besteiras que eu fiz eu sei assim são pouquinhas até mas eu acho que a besteira maior é a gente fechar os olhos para o que acontece de fato dentro desses espaços do racismo em si do racismo institucional da postura de alguns professores eu não digo todos porque a gente tem professores maravilhosos aqui a Lucilene é um exemplo e eu acho que a gente tem que se questionar assim tanto que tem um dossiê que foi entregue ao Ministério Público com os casos de racismo e até agora a universidade não se pronunciou sobre isso também e isso acontece o seguinte enquanto não fala o silêncio ele diz o seguinte os racistas vão continuar agindo entende vai aparecer outras pinchações em outros institutos vão aparecer outros cartazes outras coisas porque essa é uma luta que ela não é só minha que tem a pele preta que estou sendo punido que sou procotas e todos os termos aí e tal não essa luta é de todos entende quando a gente está falando de racismo não está falando só de mim está falando de todo mundo e e a universidade acho que ela está isenta do racismo institucional porque ela tem uma dificuldade enorme em se autoanalisar enquanto reprodutora desse racismo porque ela não percebe enquanto ela atrasa esse debate as vidas vão sendo ceifadas entende no caso as que você tem que ter muita estabilidade emocional para poder ir para as aulas e ficar lá balançando os braços e olhando para a cara do professor e falar pô esses caras estão me punindo e eu estou aqui regendo sabe e isso não sabe isso não inspira nem a estar lá entrar lá no lugar sabe e aí você recebe os títulos de ser uma pessoa agressiva de ser uma pessoa arredia de ser um cara amarrudo de ah poxa mas pelo menos tem a empatia de se colocar no meu lugar e tentar imaginar o que é isso assim sabe e eu acho que as cotas ela vem para expor isso que é uma fratura exposta na Unicamp há muito tempo e que que deve ser exterminada né eu acho que eu acredito que o racismo tem que ser exterminado eu não acho que ele tem que ser só discutido tem que ser exterminado é e é basicamente isso que eu tenho a dizer é eu queria dizer também que eu vou gravar um disco então logo eu lanço ele também para falar de coisas boas e que é um disco também baseado em todo o meu percurso de militância negra envolvimento com o tema do racismo e e a minha vivência enquanto artista negro eu não gosto muito da palavra artista mas tem que usá-la artista negro músico e e que o meu disco também tem um eu quero que ele tenha um viés que ele fale fale dessas questões que eu vivo no meu dia a dia porque é impossível não dizer isso sabe porque isso grita sai e é para fora e bom é basicamente isso que eu vim falar aqui obrigado por me ouvir queria agradecer a Mariana a Cris a Ana ao núcleo aos meus amigos que estão aqui que eu conheço muita gente obrigado bom voltando vou agradecer a presença do Heitor Chagas que é membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB Campinas obrigada acompanhando aí os casos as audiências e eu também quero agradecer em especial a Ana que está acompanhando ali os processos a greve de 2016 da Unicamp e nós vimos de perto né Ana resultou aí um processo de judicialização e de criminalização das lutas e dos lutadores que se a gente contabilizar se a gente contabilizar não contabilizamos e temos planilhas e dão mais de 30 processos contando processos administrativos processos na justiça comum boletins de ocorrência que foram para a justiça criminal e isso sem contar numa invenção recente da Unicamp de sindicância na relação institucional com estudante que é uma coisa que não existe na sindicância se diz respeito à relação institucional com seus servidores com seus docentes mas como o processo de apuração disciplinar ele é um processo público A Unicamp recentemente está se utilizando de um mecanismo que é chamar hora de sindicância hora de conversa hora de som de diálogo mas a forma de pressionar os estudantes individualmente nos seus institutos por uma conversa sigilosa sigilosa então é importante fazer esses apontamentos e agora que a mesa fez as suas falas iniciais eu até queria comentar que da primeira vez que nós sentamos com o núcleo de consciência negra para organizar esse debate a perspectiva era de mobilização para a audiência do conselho universitário de 30 de maio fazer o debate sobre as cotas e no meio do caminho a perspectiva que continuou a ser o debate sobre as cotas precisou acrescer a participação dos dois estudantes da Unicamp que estão aqui com a gente hoje o Du e o Gui porque uma universidade que está indo para um conselho para uma sessão de conselho universitário discutir cotas não está indo sem muita pressão sem muita luta e o processo paralelo a essa luta é o processo de tentar silenciá-la através da perseguição das lideranças que se formam ali no interior da Unicamp em especial como os meninos mencionaram através da perseguição da militância negra que está ali e de forma absurda porque leu no processo do Guilherme desde o primeiro dia nós dizíamos isso não é uma comissão de apuração isso é um tribunal de inquisição porque esses professores se organizaram contra a greve e aí nos autos do processo disciplinar por assim dizer nós juntamos abaixo-assinados em que eles subscreveram juntamos fotos deles nas passeatas contra a greve estudantil juntamos e-mails institucionais em que esses professores intimidavam os estudantes dos seus institutos para que não participassem da greve para dizer que uma comissão de apuração precisaria estar disposta a apurar então no processo que envolve o Du na mesma linha ele comete abuso de autoridade e desrespeito à hierarquia então assim eu não sei como que docentes da Unicamp conseguem aglutinar esses dois conceitos numa mesma frase mas parece bom reticências para não falar besteira e aí a gente vai abrir aqui as falas para todo mundo poder participar e antes disso eu preciso voltar a palavra aqui para a professora Lucilene porque ela já super escrapolou o horário dela que nós tínhamos combinado e aí eu vou pedir para ela fazer as considerações finais antes de abrir a inscrição tudo bem? Eu peço desculpas por não poder ficar até o final coisas de mãe eu estou preocupada que eu tinha assumido um compromisso com meu filho no máximo às 8h15 então acabei de mandar uma mensagem para saber se estava tudo bem mas depois das falas da Magali eu falei não posso levantar e ir embora porque primeiro eu preciso ouvir e segundo porque foi muito importante ouvi-los então eu pedi licença para ficar um pouco mais porque realmente foi muito importante ouvir vocês três não tinha sentido para mim não ouvir então eu quero agradecer muito o convite espero que o debate seja interessante acho que com certeza vai ser acho que realmente foi muito importante acho que a Magali lembrou muito bem acho que foi muito importante sair da Unicamp trazer isso aqui para a Câmara Municipal de Campinas acho que foi muito importante trazer as discussões das punições daqui para fora da Unicamp para a Câmara Municipal de Campinas e para a cidade e eu realmente estou muito estou muito contente de ter estado aqui nesse momento hoje espero que a gente possa voltar espero que vocês estejam lá no dia 30 na Unicamp no Consul fora do Consul lá na frente e apoiando e muito obrigada muito obrigada vou pedir para quem quiser fazer fala formar uma fila aqui à minha direita aí vou pedir pelo avançar da hora pedir para as falas tentarem se condensar aí nos três minutos nós não vamos cortar nenhuma fala uma fala curtinha mas para a gente conseguir abrir a participação para todo mundo que quiser e voltarmos aqui para as considerações da mesa gente meu nome é Berote de Sousa eu sou um dos diretores do sindicato dos trabalhadores da Unicamp sou membro da Unegro e eu vim mais aqui na frente para falar gente porque assim eu me sinto no lugar de pai e de avô ao mesmo tempo que eu acho que eu devo ser o mais velho da turma aqui já com 61 anos e desses 61 são 31 anos dedicados a faculdade de educação física e a Unicamp e nesses 31 anos eu nunca tive o prazer de cruzar com um professor negro ou uma professora negra ali na faculdade de educação física é isso que me dói ao mesmo tempo enche meu espírito de tesão espiritual de estar aqui para lutar junto com vocês e agradecer cada parça cada irmão cada truta cada agregado seja o nome que vocês jovens chamem um ao outro todos que estão aqui independente de quando e por que está aqui parabéns por estarem aqui depende de vocês e compete a vocês mudar o país e mudar todo esse pensamento racista e excludente que existe na Unicamp e avisar e falar para vocês que é o seguinte o que passou aqui no filme qual é o preço né ou se é por quilo está acontecendo na Unicamp agora nesse momento enquanto nós estamos aqui se alguém notar nas guaritas vai ver que aqueles que eram guardas lá estão sendo substituídos e como é feita a substituição você é dono de uma empresa o Guilherme é dono de outra empresa aí essa empresa daqui perde a licitação todos os funcionários são demitidos e é aceitado é acertado assim aquele funcionário que abre a possibilidade de estar abrindo mão de algum ganho é contratado pelo outro cara que já é amigo do empresário que perdeu a vaga tá bom para vocês verem a tristeza e a que ponto está chegando a questão da Unicamp e quando eu vejo uma punição feita a esse nível eu acho que uma das coisas principais que a gente tem que fazer principalmente como militantes é da gente estar questionando a Unicamp a gente não quer a demagogia de cota se não for retirado imediatamente três pontos primeiro a comissão que está sendo feita para poder julgar esses meninos eles não têm o mínimo olha eles não têm o mínimo respeito eles não agregam nada para poder estar julgando esses meninos já que toda essa desgraça que esses golpistas estão fazendo aí esses professores lá dentro da Unicamp são as serpentes que botaram o ovo que pode eclodir daqui uns dias lá dentro da Unicamp eu queria dizer que a minha alma o meu coração tudo que eu fiz até hoje como ser humano se resume somente em um prêmio que eu quero saber amanhã que vocês dois estão livres desses processos aí e eu acredito nisso eu acredito nisso não quero minha ponte campeã não quero ver o Brasil devolver o 7 a 1 lá na Alemanha mas eu quero uma Unicamp sem racismo sem homofobia sem xenofobia e sem um monte de fobias que tem lá dentro que a gente não merece isso parabéns a todos que estão aqui desculpe eu não saber falar mas é que eu estava com muita dor aqui dentro se eu não falasse eu ia ficar doente receba esse recadinho do pai do avô do tio estou lá há 31 anos já fui premiado 11 vezes pelos alunos daquela universidade e até hoje o prêmio que eu ganhei sabe qual foi na outra semana eu trabalhava 15 anos no horário noturno recebia um mil e pouco quase dois mil a mais o meu chefe chegou em mim e falou assim olha a gente está precisando de dar uma adequada aí naquele departamento então tem um menino que entrou agora ele vai ficar com meus dois mil reais mais ganhando mais do que eu que tenho 31 anos eu amanhã tenho que segunda-feira eu tenho que ir lá sorrindo com meus amigos alunos com os negros com as negras com os japoneses com os chineses com todos porque vocês merecem respeito vocês vão mudar a história desse país e eu acredito nisso parabéns gente felicidade olha tá deixa boa noite eu sou Carmen Sousa sou da comunidade menino chorão a comunidade de mulheres negras eu quero dar um recado para você meu amigo não fique triste com o processo que você está respondendo porque eu também fui processada em 2009 em 2009 eu fui processada pela Coab porque eu invadi as casas da Coab que nós fomos despejados são domingos ficamos todas na rua eu e um bando de mulheres foi momento de desespero que a choveu começou a chover e as mulheres todas na rua sem saber o que fazer aí o vigia falou que a gente tinha casa abandonada e a gente foi lá para botar as mulheres lá na casa para tirar da chuva e nisso eu fui fotografada e saiu no JAR eu arrombando uma casa já de manhã que a gente passou a noite abrindo casa para jogar as mulheres dentro primeiro a gente abriu os barracão da Infraero aí fui processada pela Infraero fui processada pela Coab mas eu não baixei a cabeça eu enfrentei com uma resistência e logo depois quando eu fui para o julgamento que eu fui julgada no julgamento o juiz falou para mim que não ia me mandar para a cadeia porque lá na cadeia eu ia ser abrida em festa que no outro dia não tinha mais nenhum cadeado aberto era unia comigo eu ia para a rua que eu estava em uma das casinhas da Coab aí eu fui despejada eu tinha 48 horas para desocupar a casa aí eu não fui para a casa das minhas amigas porque ele falou seu bando vai sair tudinho de lá a sua coja todo dia que entrou lá nas casinhas vai sair todo mundo não fica ninguém aí eu sabia que todo mundo ia sair não adiantava eu ir para as meninas aí foi o tempo que eu fiz a minha barraquinha lá no Menino Chorão morei por algum tempo lá e estou até hoje e hoje tem 381 famílias todas negras é uma comunidade negra de mulheres negras são todas pretas a Magali conhece a Mariana conhece a maioria das pessoas aqui conhece mas eu não baixei a cabeça fiquei triste fiquei muito triste porque no meu estado eu nunca fui processada de nada e naquele momento eu para mim eu não estava fazendo nada de errado eu só queria um lugarzinho para a gente sair da chuva que nós estávamos na chuva estava chovendo a gente foi desapropriado de manhã estava o sol quente mas a noite depois das 10 começou a chover muitas mulheres grávidas outras com bebê com criança aí eu vi que elas estavam mais sofrendo do que eu que eu não tinha filho ali eu estava sozinha aí foi quando eu chamei meus companheiros para a gente fazer alguma coisa e a gente foi mas naquele momento eu pensava eu que eu não estava fazendo nada demais eu agi na inocência eu achava que aquilo não ia dar nada mas por Deus graças a Deus que eu não fui presa apareceu um advogado muito bom para me ajudar e conseguiu tirar tudo e eu não fui presa mas até hoje minhas amigas falam que eu sou sortuda que nem para cadê eu fui mas eu enfrentei com uma resistência e não desisti não baixei a cabeça mesmo processada respondi tudo certinho mas continuo invadindo aonde eu vei famílias necessitadas precisando de moradia que eu sei que no menino chorando não cabe mais eu vou atrás de onde estiver e eu invado boa noite obrigada alô alô boa noite a todos me chamo Matheus estudo ciências sociais no IFIT na Unicamp e faço parte do Enfrente do Coletivo Raiz da Liberdade eu queria na verdade comentar um pouco sobre o que é ser negro na Unicamp por mais que eu seja ingressante entrei esse ano por mais que o tempo não seja tão duradouro assim de estadia na Unicamp de vivência ainda assim a questão do racismo institucional e do racismo vivido diariamente é praticamente normal lá fora por assim dizer não só a ausência de professores negros mas a ausência em institutos de humanas que se prega tão democrático e tal a ausência de alunos negros é muito comum a gente enfrentar salas de 60 pessoas onde dependendo da matéria eu sou o único aluno negro da mesma forma que é muito difícil o que já ocorreu de a gente debater questões raciais porque os professores são brancos porque os alunos são brancos porque a vivência na Unicamp é branca a questões de fetilização do corpo negro especialmente das mulheres especialmente nas festas olha como seu cabelo é bonito olha como sua pele é diferente deixa eu tocar isso é um sintoma isso é um símbolo do racismo institucional que a gente vive do racismo diário que nós negros vivenciamos seja lá fora ou seja dentro da Unicamp dessa forma ações como do pessoal da frente do núcleo a ação da greve debater cotas debater a questão da negritude ocupar espaços é sim uma necessidade porque o que eles mais querem é nos calar o que eles mais querem na verdade é que a gente não participe porque esses espaços não são nossos segundo eles dizem esses espaços na verdade eles não estão destinados a vocês mas nós estamos aqui nós somos os negros que estão na Unicamp nós somos uma minoria seja do corpo docente do corpo discente mas nós estamos aqui dessa forma eu acho que é extremamente importante o momento é crítico mas por mais que seja crítico ele é o momento mais perfeito de todos para que a gente ocupe esses espaços que as cotas lá no Consul elas passem e que a gente realmente tenha uma universidade progressista como o Gui eu acho falou a Unicamp prega um progressismo como propaganda que na verdade não existe 52% dos ingressantes são escola pública medicina bem a turma de medicinas de calor se não me engano só tem uma negra se não me engano uma negra medicina será mesmo que o Paz ele inclui ou será que na verdade ele só aumenta ainda mais o limbo da desigualdade racial no país dessa forma eu acho que é extremamente importante esse espaço que a gente debata que a gente participe que a gente aprenda também porque a vida diária de um negro é uma coisa só a gente entende realmente o que é ser negro e tal e para os brancos é extremamente importante que também participem como comentaram aqui porque a vivência de ser preto a vivência de ser o único o primeiro da família que vai ajudar em uma escola pública a vivência de sair de casa a vivência de ser bolsista a vivência de sei lá quantos meses eu estou no Unicampus quatro meses e já sofrer racismo é uma vivência que somente os pretos têm mas é justamente por todas essas coisas que acontecem na nossa vida diária que eu acho que a gente tem que ainda mais se sensibilizar com as falas seja da moça que estava aqui seja do pessoal que estava aqui as experiências diárias porque eu tenho certeza que essas são as experiências que a gente as experiências que a gente constrói e são as experiências que inspiram ainda mais a gente para lutar contra punições para lutar por cotas que a universidade que a Unicamp seja cada vez mais preta Obrigado Boa noite Boa noite a todo mundo Boa noite à mesa Eu queria em nome da Faísca saudar o espaço saudar esse debate que foi tão rico tão profundo organizado pelo mandato da Mariana Conte saudar também as convidadas infelizmente a professora precisou sair mas a Magali mas a Magali também e em particular em especial o Gui e o Du que são estudantes da Unicamp que a gente teve o prazer de lutar junto e todas as dificuldades disso também na grande greve que a gente fez sou estudante da Unicamp também meu nome é Tatiane e eu queria colocar que acho que foi muito importante o espaço que a gente organizou hoje desde o começo lá no centro até agora inclusive porque foi uma luta muito grande e importante a que a gente fez e muito inspiradora e que com certeza transformou a gente em outras pessoas e acho que a gente conseguiu transmitir um pouco para a cidade o que foi essa luta acho que isso é fundamental a gente ter dialogado com a população que estava voltando do trabalho acho que é muito importante também a gente dialogar com cada secundarista com cada jovem trabalhador e com toda a juventude negra de Campinas e mostrar que a gente quer eles lá dentro junto com a gente estudando com a gente mudando os nossos currículos enfim aprofundando e transformando a universidade como um passo para uma inclusão mais radical e também queria colocar que acho que a grande greve que a gente fez e a grande luta e o debate que a gente não está deixando morrer e está trazendo para cá como mais um espaço vai ser o que vai fortalecer agora para a gente não só ter uma conquista lá no dia 30 arrancar as cotas étnico-raciais mas também para a gente não deixar ninguém para trás para a gente reverter a punição que o Gui já está sofrendo reverter o processo que o Du está sofrendo e que vários outros estudantes estão sendo ameaçados só queria deixar aqui essa saudação e acho que a nossa luta continua e vamos com tudo porque o futuro é nosso olá gente boa noite meu nome é Natan sou do Vamos à Luta também sou um dos poucos estudantes negros da Unicamp também construo o DCE o Diretório Central dos Estudantes eu queria primeiro saudar a mesa foi uma mesa muito boa um debate muito bom que foi chamado pelo mandato da Mariana Conte do PSOL e também o evento que a gente fez o evento não o ato que a gente fez hoje lá no Largo do Pará com os estudantes da Unicamp com os movimentos sociais e com os militantes negros de Campinas foi um ato importante assim como essa mesa está sendo para trazer o debate aqui para a Unicamp para a cidade de Campinas para falar justamente o quão a Unicamp é racista dentro do meu instituto no Instituto de Matemática eu não tenho nenhum professor negro temos 100 professores nenhum é negro eu sou o único estudante negro 015 da Matemática Pura e a gente faz esse recorte no quadro de cento e docente da universidade e também enxerga a gente pode enxergar o papel que o negro tem dentro da universidade não ocupa o espaço dos docentes e dos centos e sim os trabalhadores e não só qualquer trabalhador que passa pelo concurso que tem aí uma projeção de trabalho muito boa a gente vê aí os trabalhadores negros que estão ocupando os postos terceirizados que são os trabalhos mais precários e aí isso reflete o racismo institucional da Unicamp por isso é importante trazer esse debate para a população de Campinas e também trazendo o debate para a população de Campinas a gente consegue fazer um recorte também dentro da cidade de Campinas e fora da Unicamp um debate nacional que coloca que os negros ocupam os postos de trabalho mais precários e isso faz parte de uma política que foi apoiada pelos partidos do PMDB do PT que não fizeram nada só tiraram rifaram nossos direitos tiraram aí os nossos direitos a partir da reforma da previdência reforma trabalhista a prisão de Rafael Braga deixa muito claro quando Dilma e Cabral colocaram Rafael Braga lá em junho de 2003 na prisão por ser negro e pobre por tapinha e sol por isso é importante eu gostaria de também colocar aqui mais como informe no Instituto de Física onde foi o mesmo instituto que está colocando a punição no nosso companheiro aqui do KID hoje foi a congregação que iria trazer o debate de cotas para dentro do instituto e foi aprovada uma moção favorável à ampliação do debate sobre inclusão racial dentro da universidade isso mostra que a Casa Branca treme quando os negros querem entrar dentro da universidade só queria colocar isso muito obrigado boa noite boa noite a todas e todos meu nome é Teófilo Reis eu sou doutorando em Sociologia na Unicamp assim como o Berotti que falou mais cedo sou também diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp e sou do Núcleo de Consciência Negra eu quero parabenizar parabenizar o mandato da Mariana parabenizar também a Cris pela organização da atividade parabenizar os integrantes da mesa pelas ótimas falas e eu gostaria que a gente pensasse aqui quem é a Unicamp para nos julgar porque é isso que ela está fazendo ela está criminalizando várias pessoas negras e eu quero saber então a minha pergunta é moralmente onde está a Unicamp para poder nos julgar a Unicamp é uma universidade em que ela não tem um reitor ela tem um capacho do governador do estado do estado de São Paulo que é o estado que tem a polícia que mais mata negros nesse país e que é a polícia mais violenta do mundo é essa a Unicamp é essa a alta cúpula da Unicamp a Unicamp é uma universidade em que recentemente um professor que fraudou um concurso para docente fraudou foi punido com 31 dias de suspensão e um estudante que está fazendo uma ação coletiva numa greve e apaga uma lousa numa coisa que é uma encenação de aula a comissão pede expulsão é uma universidade em que um estudante que vai dialogar com o professor que está furando greve esse estudante está em meio a pelo menos mais 10 esses outros 10 são brancos e o único estudante que é criminalizado é um estudante negro a Unicamp é uma universidade que entre 2 mil professores 33 são negros 33 é uma universidade que tem um painel perto da reitoria em que está lá a homenagem a um ditador que foi quando a universidade foi fundada aliás vamos lembrar como a Magali já pontuou muito bem uma universidade que é fruto da ditadura então a minha pergunta é quem é a Unicamp para nos julgar o que eu digo é que a Unicamp não é nada ela não tem nenhuma moralidade para nos julgar e se a Unicamp tem alguma esperança de ser alguma instituição verdadeiramente relevante no cenário nacional essa esperança está conosco somos nós que podemos transformar a Unicamp em uma instituição digna de se chamar universidade e se ela vem tentando nos expulsar isso vai mostrando que ela é cada vez mais indigna e a única forma que nós vamos responder não é simplesmente resistir nessa universidade mas tomar essa universidade nós vamos estar cada vez em maior número nós negros e negras naquele espaço nós não vamos simplesmente ocupar o espaço nós vamos também ocupar os currículos nós vamos também crescer dentro do número de funcionários dentro do número de professores dentro de todas as matérias para que a gente faça com que essa universidade cumpra o mínimo papel que ela se propõe constitucionalmente aliás que essa é uma instituição que reflita a pluralidade da sociedade por isso que se chama universidade e que a partir disso a gente possa pensar de maneira potente e de maneira realmente incisiva os problemas que a nossa sociedade tem que são os problemas que nós temos afinal quando a gente fala de sociedade brasileira nós estamos falando de quem? de um país que tem uma maioria negra então se alguém pode falar de maneira responsável dos problemas da sociedade e resolver esses problemas somos nós ou seja a Unicamp precisa de nós desesperadamente ou a gente ocupa aquele espaço ou essa universidade vai ser reduzida ao pó então eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande é vergonhoso que a universidade esteja nessa posição mas nós já resistimos por muito tempo nós já passamos ao longo da humanidade por momentos de terror indescritível e nós vencemos e não vai ser uma universidade como a Unicamp que vai nos vencer nós já vencemos muito mais coisas e vamos vencer mais essa tarefa então força companheiros Oi gente boa noite sou o Gustavo eu sou aluno da medialogia da Unicamp faço parte do centro acadêmico também do CAIA e do DCE e me organizo no coletivo Juntos e também no setorial Juntos Negros e Negros eu quero falar um pouquinho com vocês sobre medo porque eu acho que o que os processos administrativos estão fazendo é colocar medo é um absurdo político moral social qualquer nome que a gente possa dar que você sem estar medo de estar nos espaços de você falar sobre política nos lugares que eu aposto que você deve sentir esse medo de peitar algum professor ou outro que seja mais abusivo seja mais incisivo porque qualquer coisa que a gente vai fazer a gente vai encontrar alguma coisa o Gui também agora o Gui foi suspenso mas aí acho que todo ato que você participa você deve pensar será que alguém da Ritoria está me vendo será que alguém vai fazer um dossiê sobre mim eu acho que isso tem um motivo muito explícito primeiro eu quero fazer um resgate durante as ocupações escolares quem colocou o Alckmin contra a parede quem colocou o secretário da educação contra a parede foram as mulheres negras foi a juventude negra principalmente que garantiu que a nossa educação não ia sofrer o ataque que ia sofrer no fim de 2015 durante a greve do ano passado não foi diferente a vanguarda a gente conversou muito sobre isso depois que a vanguarda era muito composta por minorias era a juventude negra eram as mulheres era a galera LGBT da Unicamp que estava sendo a ponta de lança dos processos que estavam acontecendo e aí a reitoria o que faz em resposta a isso? ela pune os alunos negros que é porque negro não tem que se manifestar politicamente negro não tem que ficar conversando aí ficar de tititi para enfrentar o que a gente quer fazer porque agora também isso ajuda muito a reitoria a fazer o que ela quiser porque agora também o Nobel mandou aquela GR2 acho que é a GR2 enfim para contingência a gastos que estão especulando com cerca de 30 milhões de gastos para tirar professor para tirar plano de carreira etc mas qual é o plano deles? o plano deles é colocar o medo do nosso lado mas eu acho que a nossa tarefa aqui falando um pouco mais para estudantes da Unicamp também e até para funcionários acho não sei a nossa tarefa aqui é que a gente faça o medo mudar de lado a gente primeiro nossa primeira tarefa a gente garantir costas na Unicamp e fortalecer esse nosso movimento para a gente garantir que essas punições não vão seguir e que esses cortes que também tem um caráter racista muito forte eles também não vão seguir porque o que é um corte? depois de aprovar cotas cortar gastos é você também falar que não vai ter permanência na universidade a gente não pode aceitar isso a gente tem que dar consequências para a nossa luta e fazer o medo mudar de lado o medo não pode ser do nosso lado porque o nosso lado é o lado certo o nosso lado é da educação pública o nosso lado é do direito da juventude negra o nosso lado é da democracia e o lado deles é do ataque é da truculência é do racismo é do elitismo então acho que a gente tem essa tarefa de fazer com que esse quadro se reverta obrigado Oi, boa noite primeiramente eu queria cumprimentar a mesa a todos os presentes eu sou a Ana eu sou advogada do diretório central dos estudantes e dos estudantes que estão sendo perseguidos junto com a Cris e eu queria agradecer aqui em especial a Magali que eu fiz o curso de promotoras legais populares com ela e parte do que eu sou e do motivo pelo qual eu estou aqui hoje eu tenho a agradecer a ela se eu continuei o curso do direito até o fim tem muito da pessoa da Magali nessa história e agradecer a Cris também que me ensina muito bom quando eu vou tentar ser breve quando em um dos casos em um dos casos mas é recorrente essa fala mas em uma das oitivas quando a gente citou quando o estudante perguntou à comissão por que que a Unicamp tem essa escolha racista de caráter racista e persecutório por que que são pincelados esses estudantes negros e aí um dos professores respondeu não vamos levar por esse lado por aí não é por aí e aí a gente se pergunta por que a gente não vai levar por esse lado quem que levou por esse lado e aí quem será que levou tudo isso a chegar onde está então na última cidade aboliu a escravidão na cidade que tem orientação escrita para barrar para enfim constranger e suspeitar de negros em primeira a primeira pessoa a ser abordada tem que ser negra no Taquarau na cidade em uma universidade de ponta mas que não consegue garantir permanência mínima de pessoas que já passaram por um processo totalmente desigual e meritocrático numa sociedade desigual enfim quem que está levando por esse lado né uma universidade que inclusive colocou durante a greve uma universidade que a gente não encontra negros quase nas salas de aula como professores mas que a gente encontra sim negros lá no trabalho precarizado são as terceirizadas da limpeza são os terceirizados da segurança segurança essa que é patrimonial mas que a própria Unicamp sem vergonha nenhuma na cara porque é isso mesmo que ela faz porque nada acontece nenhuma denúncia é levada a sério em relação a isso sem vergonha na cara a Unicamp mobilizou seus terceirizados da segurança para barrar uma intervenção de estudantes durante a greve intervenção essa que teve um conflito gigante teve um boletim de ocorrência em relação a isso e com certeza o lado mais fraco dessa história seriam os terceirizados que estão ali inclusive cumprindo função que não é deles e até hoje nada se fala em relação a isso uma universidade que quando questionada em relação às punições diz que essas punições elas têm caráter pedagógico que é uma punição tanto na justiça interna administrativa nos processos disciplinares como em todas as outras os boletins de ocorrência também são feitos para a gente aprender a punição tem que ser feita quando não tem conciliação também é para vocês aprenderem mas assim por quê? porque o problema do país é a impunidade será também no país que mais encarcera no mundo quarto país que mais encarcera no mundo só perde para a Rússia para os Estados Unidos e para a China será que nosso problema é a impunidade quando a maioria das pessoas encarceradas são pessoas negras e pobres e periféricas enfim fica aí a gente naturaliza com uma voz mansa de vocês estão perdendo controle não vamos levar por aí a gente vai levar por aí sim e a gente vai levar a gente vai denunciar que corre o sangue de estudantes de minorias estudantes negros estudantes LGBTs nas condenações da Unicamp que já tem no seu livrinho lá o suicídio de um estudante que foi condenado de um estudante LGBT que foi condenado após uma greve perdeu sua bolsa não tinha como permanecer na universidade teria que voltar para a sua cidade onde era extremamente oprimido não aguentando com tudo que ele já lhe dava na vida se suicidou então assim a Unicamp ela tem na sua história isso e ela não mostra e a gente vai mostrar é isso é todo apoio e muita força estão todos juntos aí e força Gui força Du força todos nós gostaria primeiramente de agradecer pela pela exposição meu nome é Heitor Chagas eu sou membro da comissão de igualdade racial da OAB Campinas a minha fala vai ser muito breve me solidarizo muito com a luta de vocês eu hoje um jovem advogado membro de uma comissão que é muito mal vista pela OAB nós atuamos sem apoio nenhum a comissão com menos credibilidade eu costumo dizer aos meus colegas membros da comissão de igualdade racial que conquanto muitos enxerguem ali como um palanque para aparecer a comissão é com todo respeito ela não é uma comissão muito muito visada pela própria presidência da OAB e digo isso hoje sem constrangimento nenhum nós tivemos já muitos problemas com a comissão em relação a outras gestões da OAB Campinas né e me solidarizo muito com o que vocês estão passando porque eu Heitor jovem advogado fui agraciado por uma bolsa de estudos né do governo federal do ProUni especificamente né e enquanto agraciado de uma bolsa oriunda de um programa de cotas raciais né eu ainda que tenha estudado numa uma faculdade particular eu tive problemas com o corpo docente da faculdade mas ali a situação era outra né porque se por se tratar de uma universidade particular né tive a sorte de uma das sócias da faculdade ser uma negra e entendeu muito o meu caso e o problema estava resolvido né hoje militante por uma sociedade racialmente democrática eu enxergo o problema do racismo né também hoje em 2017 como como resultado de um de um tema o racismo foi se apropriado pelo direito né e hoje o racismo ele tem os seus critérios legais para que nós tenhamos uma resposta jurisdicional adequada né então quando se fala de racismo ainda que o termo racismo né nos termos da lei ele seja ele surgiu a partir de 89 o racismo é um problema muito mais antigo né muito mais antigo não é um problema legal é um problema social né e para que ele desapareça é necessário que a gente fale fale sobre o racismo né fale sobre o racismo e eu acho que muitos dos nossos problemas de desigualdade racial ele acaba aqui entravando sendo entravado pelo próprio direito né que engessa o debate quando se fala de racismo dentro da universidade né e eu entendo isso muito bem porque enquanto estagiário trabalhei na procuradoria da Unicamp e sei a forma que eles tratam né do problema de racismo para eles racismo é aquilo que está na lei né aquilo que está na lei né e a lei diz o seguinte que racismo é quando alguém deixa de contratar alguém por causa da cor da pele né racismo é quando a gente deixa de ser atendido por causa da cor da pele mas isso tem que ser exteriorizado os elementos de racismo devem ser exteriorizados né e a gente sabe que o racismo que acontece na nossa sociedade em Campinas na universidade o que aconteceu comigo lá na faculdade era um problema de racismo mas não nos termos legais então é muito fácil você se evadir do tema é muito fácil né então é lógico que para eles né o racismo que acontece o racismo que acontece é um problema de raça o problema que vocês têm lógico que é um problema de discriminação racial é uma tratativa seletiva a forma que a forma que os docentes tratam vocês a forma que a procuradoria da Unicamp também trata o assunto né mas infelizmente isso acaba sendo engessado pelos próprios critérios legais né o racismo que acontece esse tipo de discriminação é lógico é um problema mais antigo mas ele acaba sendo engessado pelo direito solução para isso tem que falar tem que falar sobre isso né solução do problema tem que falar sobre cotas né é justamente o tema disso né vamos falar sobre cotas a Unicamp deve sim falar sobre cotas né me solidarizo pelos problemas que vocês estão passando né deixo aqui enquanto membro da comissão de igualdade racial que se vocês tiverem problemas nesse sentido acionem a comissão e que se o problema estiver ao nosso alcance é lógico que nós iremos diligenciar a fim de visualizar esse problema sanado né né porque é é objetivo da comissão né vislumbrar para uma sociedade mais democrática em defesa da própria constituição da ordem jurídica né e da própria democracia quando se fala em uma sociedade democrática ela também passa por uma sociedade racialmente democrática agradeço aí pela fala de vocês infelizmente cheguei um pouco atrasado parabenizo pelo mandato tenho acompanhado ainda aqui de longe o trabalho da Cris da Mariana da Magali que pra mim é sempre um prazer escutar escutar você lembro da da mesa que tivemos ali no no SIS Guanabara né não a conhecia fico muito contente todas as vezes que escuto a senhora falar tá e força lá tá bom é isso pronto pronto tá então voltando aqui para as considerações gerais é a primeira coisa que é importante mencionar é que quando se faz a denúncia da Unicamp enquanto uma instituição racista dentro de uma sociedade racista nós estamos falando não só da universidade que ao apurar os excessos de greve persegue lideranças negras mas nós estamos falando da universidade que pra perseguir essas lideranças negras usa como argumento vídeos produzidos durante essa greve vídeos recortados em um dos casos e esse é um debate que foi posto desde o primeiro instante um vídeo de um minuto e quarenta recortado de um ato de 30 a 40 minutos um vídeo focado no menino negro que estava ali naquela sala de aula na presença de 20 30 outros estudantes na segunda situação que é Dudu de um vídeo esse não foi pra internet mas um vídeo também que mostra evidencia a participação de mais de 5 militantes né e que no processo descreve que eram que haviam mais pessoas né ao contrário do caso inicial do Guilherme em que tentaram que precisaram mudar a versão porque a primeira versão aqui vai pra rede é a versão de uma aula num dia normal com estudante que resolveu ir lá desrespeitar o professor e apagar uma lousa do nada na segunda eles já admitem que existem vários outros estudantes na cena mas aí a desculpa é que os outros estudantes estavam calmos a agressividade estava no estudante negro a Unicamp precisa ser tratada como instituição racista não só pela sua história mas pelos acontecimentos recentes a Unicamp que ao apurar os excessos da greve não apura as denúncias que foram apresentadas de docentes que chamam os grevistas de primatas pois dizer que os grevistas negros deveriam estar ali na Unicamp para produzir ciência mas estavam ali para questionar o projeto de universidade esses primatas dito em assembleia republicado em facebook a Unicamp que não apurou uma publicação de facebook também da professora Márcia Gugiero que ao se referir a uma manifestação estudantil dos funcionários e também com a participação de alguns docentes dizia que os grevistas mais parecia com um bando de pombagira num terreiro de macumba preconceito religioso no Brasil com a nossa história racismo a Unicamp que respondeu que as publicações foram na rede de facebook pessoal de cada um dos professores então que não podia ser apurado mas que no ano anterior manteve um processo de sindicância interna por uma outra publicação que apenas questionava a prioridade da linha de pesquisa da Unicamp contraditório para falas explicitamente racistas ou como eu gosto de citar o Teófilo em casos de racismo ostentação a Unicamp diz que é opinião quando o questionamento é da linha de pesquisa a Unicamp mantém por mais de um ano um processo de apuração uma sindicância para dizer que isso é um problema a ponto de fazer com que o docente que abriu essa sindicância tivesse tanta e tanta liberdade e ganhasse tanta força institucional a ponto de ir para a justiça comum acusar o seu funcionário e orientando negro de praticar injúria racial contra ele chefe branco docente da Unicamp esses casos que eu estou mencionando e aí no bojo de pichações que aparecem nos muros e não são apuradas dizendo que o lugar do negro não é a universidade foram protocoladas no dia 18 de julho diretamente no gabinete da reitoria até hoje silêncio então falar de uma instituição racista é falar de uma instituição que produziu um racismo científico que produz e reproduz racismo na sua história e que hoje não se envergonha de condutas descaradamente racistas que precisa se envergonhar precisa ser constrangida e por isso que a gente precisa denunciar que essa situação ocorre de forma reiterada e aí não à toa a Unicamp precisa falar sobre cotas porque esse movimento ele também não acontece de forma isolada mas ele acontece porque o número de negros e negras dentro da universidade é cada vez maior e eles têm medo estou lendo a camiseta aqui do Theo que a casa grande surta quando a senzala aprende a ler e é um pouco isso a reação da Unicamp um movimento de greve gigante com protagonismo dos estudantes negros e negras a ponto de uma das principais pautas ser a questão das cotas sociais coloca medo e faz também com que docentes defensores de uma dada escritura de poder que estavam ali confortáveis e não precisavam lembrar da existência dos negros e negras que estão ali servindo limpando no serviço terceirizado precisassem questionar essa presença precisassem ir na sua rede social mostrar sua indignação com a existência desses negros e negras e aí a Unicamp precisa falar sobre cotas e falar sobre cotas nós percebemos aqui hoje que é falar sobre racismo que é falar sobre a escritura da universidade mas que é falar sobre a escritura da sociedade e que é disputar projeto não à toa contra a greve e o projeto que apresentava o movimento estudantil e a juventude negra que hoje está na universidade foi questionado principalmente pelo movimento Brasil Livre foi questionado por projetos de privatização da universidade que todo domingo ia para o editorial da Folha de São Paulo e do Estadão dizer que na Unicamp só existe estudantes ricos e que portanto deve-se cobrar mensalidades e esse projeto de universidade ele é questionado e ele e ele tem resistência também porque ele é um é um projeto de resistência a um projeto de sociedade genocida e acho que a gente precisa sempre nesse espaço de debate trazer essa reflexão porque nós ousamos questionar o lugar do negro e por isso que eu digo que é um projeto de resistência um projeto de estado genocida no Brasil porque a nossa sociedade hoje e aí são dados trazidos pelo mapa da violência reorganizados ali na CPI que o Senado fez sobre o assassinato de jovens no Brasil hoje no Brasil todos os dias não todo mês não todo ano mas todos os dias são assassinados 63 jovens negros isso isso significa que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil e a gente precisa dizer isso porque quando essa juventude questiona o seu lugar ela está questionando esse projeto de estado e aí vou passar agora a palavra para as considerações finais fazer um movimento concrário na mesa e começar pelo Du vamos lá eu queria agradecer de novo vocês pelo espaço para mim é importante falar como o menino disse eu acho que falar é uma das formas de começar ao combate e o extermínio dessa praga que é o racismo eu queria convidar as pessoas para estarem na votação das cotas no dia 30 na Unicamp é importante que a sociedade ocupe a Unicamp massivamente para acompanhar essa votação que a gente está brigando muito para que ela aconteça e que seja de fato aberta as portas da universidade para que a sociedade ocupe o espaço e não somente as pessoas que têm a possibilidade financeira e que ela seja um espaço democrático eu queria comentar uma fala sobre o medo o medo que eu tenho ele não é basicamente da luta política em si ele é das pessoas que me amam eu quero resguardá-las então eu sinto medo quando eu vou de expor essas pessoas no sentido de que eu sou um pai de família eu não sou mais um adolescente de 18 anos e eu estou nessa luta porque eu acredito que lá no futuro a minha filha ela vai estar nesse lugar também passando por lá e vai estar causando estudando e eu quero isso assim então o meu medo é só com com essa questão porque das outras coisas eu não tenho medo de fato em si e não gosto de me colocar no lugar de vítima nem nada mas eu já passei coisas muito mais piores na minha vida por ser negro por vir de um lugar super violento na cidade de São Paulo então eu acho que não vai ser uma caneta que vai me tirar de fato da luta ela só me fortalece porque toda vez que eu penso nesse processo eu fico mandando mensagem pra minha advogada falando vamos fazer isso vamos fazer aquilo e tipo assim tem limite ela está trabalhando muito bem e eu confio muito na Cris na Ana e também nas pessoas que eu convivo que elas estão aqui como eu falei os meus amigos alguns já foram embora e todo dia a gente conversa e trocamos ideias sobre as possíveis ações e às vezes também sobre besteira que é importante você viver também pra além da luta e ter uma vida social e eu agradeço hoje fazer parte do núcleo de consciência negra de ter militado com uma galera de ter militado e continuar militando com uma galera muito ponta firme que está aqui junto que a Faís que a galera do Caia a galera do DCE que de fato é uma luta política e pra além da luta política eu vejo pessoas eu sou uma pessoa eu vejo o lado humano e quando eu digo desse medo é por isso é o medo da solidão do problema em si mas não o medo de enfrentar essas pessoas esse espaço branco de lutar contra uma coisa que eu acredito que tenha que ser combatida com muita força e que não depende só de mim e de todo mundo que está aqui de todo mundo que está pra fora agradeço o seu depoimento também sobre a ocupação e muito me aquece o coração saber que eu não estou sozinho e que essa luta que a gente tem feito ela vai gerar oportunidades que as cotas dizem respeito a isso oportunidades a essas pessoas que estão lá na sua luta também e que tudo no fundo é uma luta só a gente quer que essas pessoas também ocupem esses espaços e agradecer vocês muito obrigado também queria terminar agradecendo novamente ao mandato da Mariana a Cris que acho que cumpriu aqui também uma função importante de fazer alguns resgates que são muito necessários a Magali que para quem não sabe é minha mãe aqui em Campinas é é é o Du claro que com certeza companheiro está sempre aí junto ao pessoal que veio aqui também a Tati ao Matheus é ao Indy a galera do movimento estudantil da Unicamp que sem dúvida tem muita luta para travar junto ainda e vai ser difícil barrar a gente porque se a gente conseguiu chegar até aqui e conquistar o que a gente conquistou a gente vai muito mais além o Heitor também que veio aqui prestou solidariedade inclusive vamos procurar a Comissão de Igualdade Racial da OAB para para também ajudar aí a gente porque a ideia é mesmo quem estiver aqui quem estiver assistindo a TV Câmara acompanhando a ideia é criar uma rede de apoio para a gente barrar as punições na Unicamp até agradecer aqui também o pessoal do Centro de Referência de Direitos Humanos e Combate ao Racismo aqui de Campinas também tem ajudado a gente e o Berote a dona Carmen vieram aqui fizeram depoimentos que me deixaram bastante emocionado eu acho que o exemplo que vocês trazem é um exemplo de muita luta de muitos anos que a gente que é jovem está entrando nesse terreno da luta política agora queremos observar para a gente conseguir ao menos no futuro falar sobre as nossas experiências e inspirar outros jovens também para lutar e terminar dizendo que uma coisa que foi trazida aqui que eu achei que é importante é que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar essas situações de racismo na Unicamp e não só de racismo mas diversas outras coisas eu moro na moradia estudantil da Unicamp outro dia o que aconteceu aconteceu uma coisa grave lá moram famílias também e um rapaz agrediu a namorada dele na moradia eu comentei isso com alguém a pessoa falou eu não acredito que na Unicamp acontece esse tipo de coisa e acontece acontece em todo lugar a Unicamp não está isolada disso então acho que a gente parar para enxergar que o racismo existe lá mas também analisar quais são as especificidades dele nesse espaço é importante para que a gente consiga de fato assim como a Cris mencionou ali denunciar o racismo oferecendo um outro projeto de universidade que de fato é mais democrático que tem cotas e que avance também para o fim do vestibular acho que é importante a gente almejar sempre o que é esse projeto então acho que é isso estamos aí assim como o Du falou o medo não é de continuar na luta porque isso daí estar na luta é uma premissa para qualquer pessoa negra porque para resistir a essa sociedade racista é só lutando mesmo porque se a gente se entregar a gente vai para o caminho que eles trilharam para a gente que é ou esse caminho muito duro que a Cris apresentou aqui do genocídio da população negra ou é o caminho dos camburões de polícia que também não é o que está em jogo agora a gente quer lutar para que todos os jovens negros tenham o direito que a gente tem que conseguiu acessar a universidade obrigado mais uma vez agradecer e assim como mãe eu fico muito comovida quando eu ouço os jovens falando e quando em particular ele fala eu sou pai de família e me coloca a discutir o que querem para o homem negro brasileiro quem é o homem negro na pauta do dia eu sou mãe de meninos negros e aí quando quando vocês falam que ou se entra no camburão ou se é expulso dentro de de uma escola pública porque o Unicamp é uma escola pública então o que é que eles qual é o projeto que eles têm para o homem negro brasileiro quem é o homem negro na pauta do dia e aí a gente precisa repensar isso porque existem várias formas de matar várias formas de matar que não é só o tiro é nós na quebrada na periferia a gente vê o tiro né mas você pegar um jovem músico promissor e fazer isso é tentar matá-lo e não é só matá-lo é matar a todos os jovens que se pretendem músicos que se pretendem artistas né você pegar pensar que o maior geógrafo do mundo é um homem negro né você fazer isso com um jovem né estudante de geografia negro é você matar a possibilidade de se continuar a dizer que como o Milton Santos falava né que a geografia do mundo tem cor então essas coisas são muito pesadas né essas coisas a gente precisa refletir mas a gente precisa botar é esse adendo são homens negros quando você impede um jovem um homem negro de ser filósofo sabendo o impacto por exemplo que o apiar teria nas nossas cabeças se fosse facilitado para nós o entendimento do que ele diz é matar a possibilidade de muita gente pensar para além do quadradinho da universidade né é matar a nossa possibilidade de dizer mas o que é isso que você está falando porque com ele eu consigo dizer isso eu não sei se com a pose de algumas pessoas que eu conheço lá eu conseguiria dizer entendeu então assim é a gente pensar o papel do homem negro na sociedade brasileira e o que que está projetado para os homens e essa discussão tem ela tem que ser pautada por nós feministas negros também né e aí eu acho que ao entender qual é o projeto que se tem nos obriga a nos posicionar contra o genocídio da juventude negra de forma concreta né de pensar como nós dizíamos no início da década de 90 que não existe feminismo negro se não discutir nossos filhos se a gente não discutir o homem negro que em algum momento da luta ele é nosso parceiro então existe nós pontuamos uma diferença do nosso feminismo né não estamos dizendo que o homem negro não é machista hein gente nós estamos dizendo que para nós mulheres negras que sofremos opressão para nós mães negras não existe feminismo negro se a gente não discutir o homem negro porque se não matam ele na escola matam ele no tiro porque eles são nossos filhos são nossos irmãos são nossos parceiros né porque é a partir eles que nos que em muitos momentos constitui a nossa família formal então isso eu acho que o que acontece na Unicamp também esse racismo que a Unicamp traz também evidencia o projeto que o Brasil tem para o homem negro e que nós não podemos cair nessa falácia nós temos que pensar o que nos une e o que nos separa não o que nos separa só né e eu tenho visto algumas coisas que tem me assustado e não é pauta aqui mas eu acho que eles a presença deles né porque a punição é para jovens homens né é para jovens homens e isso não é por acaso né isso se soma um projeto maior de pra mim de genocídio mesmo né então eu acho que eu encerro por aqui e acho que a gente tem o dever de casa a gente tem o dever de casa muito sério é obrigada gente foi agradecer imensamente a presença de vocês o debate inclusive a professora Lucilene que precisou ir embora agradecer o funcionalismo da casa que está aqui acompanhando a gente todas as falas agradeceram ao mandato da Mariana por abrir o espaço e eu quero agradecer a pessoa da Mariana também para além do mandato institucional inclusive o debate do racismo ele não é um debate tranquilo em nenhum espaço e a gente crava inclusive no interior dos nossos partidos né a luta pela ocupação dos espaços e aí hoje à tarde a Mariana chegou e me disse que Cris nesse debate a mediação vai ser sua por causa do tema e isso é uma sensibilidade que a gente vai conquistando mas ela não está dada e aí eu quero agradecer a pessoa da Mariana por isso e passar a palavra para ela bom eu agradeço imensamente vocês pela aula porque isso aqui foi uma verdadeira aula e eu acho que é muito importante que isso se coloque nessa casa porque nós sabemos o quão conservador é a cidade de Campinas é importante que isso apareça na televisão para a população de Campinas e que a gente fale que a Unicamp tem sido racista que a Unicamp tem racismo institucional eles não gostam disso eles tremem com isso e eu acho que a gente precisa caracterizar para a gente não reforçar esse mito da democracia racial eles sempre falam não, isso não é racismo isso é punição de comportamento não, a gente está falando que é racista e esse racismo ele garante privilégio político e econômico eu fui estudante e sou funcionária e quando eu entrei para ser funcionária eu aprendi o outro lado da universidade eu vi que esse privilégio político garante privilégio econômico por exemplo de professor dizer que o ajuste fiscal o contingenciamento não vai atingir os professores o contingenciamento é para os funcionários de professor assediar de professor assediar funcionário de ter dupla matrícula de ter super salários de fazer pesquisa com a universidade pública com a estrutura da universidade pública para si mesmo de ganhar dinheiro com a universidade pública e é isso que nós queremos denunciar então eu agradeço imensamente vocês que estão aqui e que a gente vai ter que travar uma luta enorme dia 30 estamos lá somos parceiro dia 30 é uma etapa é o dia que vai para a votação as cotas e o dia que vai o recurso do Gui para a votação também então que a gente vai lá em coro dizer que nós queremos cotas mas nós não queremos que essas cotas sejam aprovadas com punição de estudante nós queremos cotas e queremos a reversão da punição do Guilherme então agradeço vocês agradeço aos telespectadores da TV Câmara agradeço ao funcionalismo as pessoas que aí possibilitam que esse evento possa ser feito e uma boa noite e até a vitória obrigada Oi, tá ouvindo? Sérgio, tá ouvindo? Encerramos agora a transmissão do debate a Unicamp precisa falar sobre cotas sobre presidência da vereadora Mariana Conte uma boa noite pra você TV Câmara Campinas